Gênesis, capítulo 1 No princípio criou Deus os céus e a terra, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz, e viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas, e Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite, e foi a tarde e a manhã o dia primeiro, e disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas, e fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi, e chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã, o dia segundo. E disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca, e assim foi, e chamou Deus a porção seca, terra, e ao ajuntamento das águas, chamou mares, e viu Deus que era bom. E disse Deus, produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente seja nela sobre a terra, e assim foi. E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera cuja semente está nela conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus, para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia quarto. E disse Deus, produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias, e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e toda ave de asas, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo, frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã, o dia quinto. E disse Deus, produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis e feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Homem e mulher os criou. E toda árvore em que há fruto que dê semente, servosá para mantimento. E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra em que há alma vivente, toda erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Gênesis capítulo 2 Assim os céus, a terra, e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo, e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Estas são as origens dos céus e da terra quando foram criados. No dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus, e toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava. Porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra, e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento, do bem e do mal. E saía o rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em quatro braços. O nome do primeiro é Pison, este é o que rodeia toda a terra de Avilar, onde há ouro. E o ouro desta terra é Bom, ali há o Bidério e a pedra Sardônica. E o nome do segundo rio é Gion, este é o que rodeia toda a terra de Cuxi. E o nome do terceiro rio é Idekel, este é o que vai para o lado oriental da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. E tomou o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo-lhe, De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento, do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Fariei uma ajudadora idônea para ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhes chamaria. E tudo que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado e as aves dos céus e a todo o animal do campo. Mas para o homem não se achava ajudador idônea. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e encerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse Adão, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam luz, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Gênesis capítulo 3 Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse a mulher, É assim que Deus disse, Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher, a serpente, Do fruto das árvores do jardim comeremos, Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrares. Então a serpente disse a mulher, Certamente não morrereis, Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, Se abrirão os vossos olhos, E sereis como Deus, Sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, E agradável aos olhos, E árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, E deu também a seu marido, E ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, E conheceram que estavam luz, E cozeram folhas de figueira, E fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, Que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher, Da presença do Senhor Deus, Entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão, E disse-lhe, Onde estás? E ele disse, Ouvi a tua voz soar no jardim, E temi, Porque estava nu, E escondi-me. E Deus disse, Quem te mostrou que estavas nu? Comeste-tu da árvore, De que te ordenei que não comeses? Então disse Adão, A mulher que me deste por companheira, Ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus a mulher, Por que fizeste isto? E disse a mulher, A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse a serpente, Porquanto fizeste isto, Maldita serás mais que toda a fera, E mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, E pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, E entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, E tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse, Multiplicarei grandemente a tua dor E a tua conceição. Com dor darás a luz filhos, E o teu desejo será para o teu marido, E ele te dominará. E Adão disse, Porquanto deste ouvido a voz de tua mulher, E comeste da árvore de que te ordenei, Dizendo, Não comerás dela, Maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela Todos os dias da tua vida. Espinhos e cargos também te produzirá, E comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, Até que tornes a terra, Porque dela foste tomado. Porquanto és pó e em pó te tornarás. E chamou Adão o nome de sua mulher, Eva, Porquanto era mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher, Túnicas de péres e os vestiu. Então disse o Senhor Deus, Eis que o homem é como um de nós, Sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão, E tome também da árvore da vida, E coma e viva eternamente, O Senhor Deus, pois, O lançou fora do jardim do Éden, Para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, Pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, E uma espada inflamada que andava ao redor, Para guardar o caminho da árvore da vida. Gênesis capítulo 4 E conheceu Adão a Eva, sua mulher, E ela concebeu e deu à luz a Caim, E disse, Alcancei do Senhor um homem. E deu à luz mais a seu irmão Abel, E Abel foi pastor de ovelhas, E Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias, Que Caim trouxe do fruto da terra, Uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos Das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim, Por que te iraste e por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz a porta, E sobre ti será o seu desejo, Mas sobre ele deves iluminar. E falou Caim com seu irmão Abel, E sucedeu que, estando eles no campo, Se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim, Onde está Abel, teu irmão? E ele disse, Não sei, sou eu o guardador do meu irmão? E disse Deus, Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão Clama a mim desde a terra. E agora, maldito és tu desde a terra, Que abriu a sua boca para receber da tua mão O sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, Não te dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Então disse Caim ao Senhor, É maior a minha maldade Que a que a possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra, E da tua face me esconderei, E serei fugitivo e vagabundo na terra, E será que todo aquele que me achar, Me matará. O Senhor, porém, disse-lhe, Portanto, qualquer que matara Caim, Sete vezes será castigado. E pôs o Senhor no sinal em Caim, Para que o não ferisse qualquer que o achasse. E saiu Caim de diante da face do Senhor, E habitou na terra de Nod, Do lado oriental do Éden. E conheceu Caim e a sua mulher, E ela concedeu e deu à luz a Enoque. E ele edificou uma cidade, E chamou o nome da cidade, Conforme o nome de seu filho Enoque. E a Enoque nasceu Irade, E Irade gerou a Meljael, E Meljael gerou a Metuzael, E Metuzael gerou a Lameque. E tomou o Lameque para si duas mulheres, O nome de uma era Ada, E o nome da outra, Zilá. E Ada deu à luz a Jabal, Este foi o pai dos que habitam em tendas e têm gado. E o nome do seu irmão era Jubal, Este foi o pai de todos os que tocam arpa e órgão. E Zilá também deu à luz a Tubalcaim, Mestre de toda obra de cobre e ferro. E a irmã de Tubalcaim foi Noema. E disse Lameque às suas mulheres, E o nome Sete, Porque disse ela, Deus me deu outro filho em lugar de Abel, Porquanto Caim o matou. E a Sete também nasceu um filho, E chamou o seu nome Emes. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Gênesis capítulo 5 Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou, e os abençoou, e chamou seu nome Adão, no dia em que foram criados. E Adão viveu cento e trinta anos, e gerou um filho a sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o seu nome de Sete. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, oitocentos anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias que Adão viveu novecentos e trinta anos, e morreu. E viveu Sete, cento e cinco anos, e gerou a Enos. E viveu Sete, depois que gerou a Enos, oitocentos e sete anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Sete, novecentos e doze anos, e morreu. E viveu Enos novecentos anos, e gerou a Cainã. E viveu Enos, depois que gerou a Cainã, oitocentos e quinze anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enos, novecentos e cinco anos, e morreu. E viveu Cainã, setenta anos, e gerou a Maalaléu. E viveu Cainã, depois que gerou a Maalaléu, oitocentos e quarenta anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Cainã, novecentos e dez anos, e morreu. E viveu Maalaléu, sessenta e cinco anos, e gerou a Gerédia. E viveu Maalaléu, depois que gerou a Gerédia, oitocentos e trinta anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Maalaléu, oitocentos e noventa e cinco anos, e morreu. E viveu Gerédia, cento e sessenta e dois anos, e gerou a Enoque. E viveu Gerédia, depois que gerou a Enoque, oitocentos anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Gerédia, novecentos e sessenta e dois anos, e morreu. E viveu Enoque, sessenta e cinco anos, e gerou a Matusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém, trezentos anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque, trezentos e sessenta e cinco anos. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. E viveu Matusalém, cento e oitenta e sete anos, e gerou a Lameque. E viveu Matusalém, depois que gerou a Lameque, setecentos e oitenta e dois anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Matusalém, novecentos e sessenta e nove anos, e morreu. E viveu Lameque, cento e oitenta e dois anos, e gerou um filho, a quem chamou Noé, dizendo, Este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. E viveu Lameque, depois que gerou a Noé, quinhentos e noventa e cinco anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Lameque, setecentos e setenta e sete anos, e morreu. E era Noé, da idade de quinhentos anos, e gerou Noé, a Sem, Cão e Jafé. Gênesis, capítulo 6 E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má, continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor, destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. E gerou Noé três filhos, Sem, Cão e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé, o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desparei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofé. Farás compartimentos na arca, e a betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira a farás. De trezentos côvados o comprimento da arca, e de cinquenta côvados a sua largura, e de trinta côvados a sua altura. Farás na arca uma janela, e de um côvado a acabarás em cima. E a porta da arca porás ao seu lado. Faleás andares, baixo, segundo e terceiro. E de tudo o que vive, de toda a carne, dois de cada espécie. Farás entrar na arca para os conservar vivos contigo. Macho e fêmea serão. Das aves conforme a sua espécie, e dos animais conforme a sua espécie. De todo o réptil da terra conforme a sua espécie. Dois de cada espécie virão a ti para os conservar em vida. E leva contigo de toda a comida que se come, e a junta para ti. E te será para mantimento a ti e a eles. Assim fez Noé. Conforme a tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Gênesis capítulo 7 Depois disse o Senhor a Noé. Entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. De todos os animais limpos tomarás para ti sete e sete, o macho e sua fêmea. Mas dos animais que não são limpos, dois, o macho e sua fêmea. Também das aves dos céus, sete e sete, macho e fêmea, para conservar em vida a sua espécie sobre a face de toda a terra. Porque passados ainda sete dias, farei chover sobre a terra quarenta dias e quarenta noites. E desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. E fez Noé conforme a tudo o que o Senhor lhe ordenara. E era Noé da idade de seiscentos anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Noé entrou na arca, e com ele e seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, por causa das águas do dilúvio. Dos animais limpos e dos animais que não são limpos, e das aves e de todo o réptil sobre a terra, entraram de dois em dois para junto de Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. E aconteceu que passados sete dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano seiscentos da vida de Noé, no mês segundo, aos dezessete dias do mês, naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram. E houve chuva sobre a terra quarenta dias e quarenta noites. E no mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos Sem, Cão e Jafé, sua mulher e as três mulheres de seus filhos. Eles e todo animal conforme a sua espécie, e todo gado conforme a sua espécie, e todo réptil que se arrasta sobre a terra conforme a sua espécie, e toda ave conforme a sua espécie, pássaros de toda qualidade. E de toda carne em que havia espírito de vida, entraram de dois em dois para junto de Noé na arca. E os que entraram eram macho e fêmea de toda carne, como Deus lhe tinha ordenado. E o Senhor o fechou dentro. E durou o dilúvio quarenta dias sobre a terra, e cresceram as águas, e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra. E prevaleceram as águas, e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca andava sobre a face das águas. E as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu foram cobertos. Quinze côvados acima prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. E expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de aves como de gado e de feras, e de todo o réptil que se arrasta sobre a terra, e todo o homem. Tudo o que tinha fôlego de espírito de vida em suas narinas, tudo o que havia em terra seca, morreu. Assim, foi destruído todo o ser vivente que havia sobre a face da terra, todo o homem, até o animal, até o réptil, e até a ave dos céus. E foram extintos da terra, e ficou somente Noé, e os que com ele estavam na arca. E prevaleceram as águas sobre a terra, cento e cinquenta dias. Gênesis capítulo 8 E lembrou-se Deus de Noé, e de todos os seres viventes, e de todo o gado que estava com ele na arca. Gênesis capítulo 9 Gênesis capítulo 9 Depois soltou uma pomba, para ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. A pomba, porém, não achou repouso para a planta do seu pé, e voltou a ele para a arca. Porque as águas estavam sobre a face de toda a terra. E ele estendeu a sua mão, e tomou-a, e recolheu-a consigo na arca. E esperou ainda outros sete dias, e tornou-o a enviar a pomba fora da arca. E a pomba voltou a ele à tarde, e eis arrancada uma folha de oliveira no seu bico. E conheceu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Então esperou ainda outros sete dias, e enviou fora a pomba. Mas não tornou mais a ele. E aconteceu que no ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca, e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. E no segundo mês, aos vinte e sete dias do mês, a terra estava seca. Então falou Deus a Noé, dizendo, Sai da arca, tu com a tua mulher, e teus filhos, e as mulheres de teus filhos. Todo animal que está contigo, de toda carne, de ave, de gado, e de todo réptil que se arrasta sobre a terra, traz-lhe fora contigo, e povoem abundantemente a terra, e frutifiquem, e se multipliquem sobre a terra. Então saiu Noé, e seus filhos, e sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele. Todo animal, e todo réptil, e toda ave, e tudo que se move sobre a terra, conforme as suas famílias, saiu para fora da arca. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo o animal limpo, e de toda a ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor sentiu o suave cheiro, e o Senhor disse em seu coração, Não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice, nem tornarei mais a ferir todo o vivente como fiz. Enquanto a terra durar, sementeira, e cega, e frio, e calor, e verão, e inverno, e dia e noite, não cessarão. Gênesis capítulo 9 E abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhes, Frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. E o temor de vós e o pavor de vós virão sobre todo o animal da terra, e sobre toda a ave dos céus. Tudo que se move sobre a terra, e todos os peixes do mar, nas vossas mãos são entregues. Tudo quanto se move que é vivente, será para vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como a erva verde. A carne, porém, com a sua vida, isto é, com o seu sangue, não comereis. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue das vossas vidas. Da mão de todo animal o requererei, Como também da mão do homem, e da mão do irmão de cada um, requererei a vida do homem. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Mas vós frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra, e multiplicai-vos nela. E falou Deus a Noé e a seus filhos com ele, dizendo, E eu, eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência depois de vós. E com toda a alma vivente que convosco está, de aves, de gado e de todo o animal da terra convosco, com todos que saíram da arca até todo o animal da terra. E eu convosco estabeleço a minha aliança, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus, Este é o sinal da aliança que ponho entre mim e vós e entre toda a alma vivente que está convosco por gerações eternas. O meu arco tenho posto nas nuvens. Este será por sinal da aliança entre mim e a terra. E acontecerá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Então me lembrarei da minha aliança que está entre mim e vós e entre toda a alma vivente de toda a carne. E as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. E estará o arco nas nuvens, e eu o verei, para me lembrar da aliança eterna entre Deus e toda a alma vivente de toda a carne que está sobre a terra. E disse Deus a Noé, Este é o sinal da aliança que tenho estabelecido entre mim e entre toda a carne que está sobre a terra. E os filhos de Noé que da arca saíram foram Sem, Cão e Jafé. E Cão é o pai de Canaã. Estes três foram os filhos de Noé, e destes se povoou toda a terra. E começou Noé a ser lavrador da terra, e plantou uma vinha. E bebeu do vinho, e embebedou-se, e descobriu-se no meio de sua tenda. E viu Cão, o pai de Canaã, a nudez do seu pai, e fê-lo saber a ambos seus irmãos no lado de fora. Então tomaram Sem e Jafé uma capa, e puseram-na sobre ambos os seus ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez do seu pai, e os seus rostos estavam virados, de maneira que não viram a nudez do seu pai. E despertou Noé do seu vinho, e soube o que o seu filho menor lhe fizera. E disse, Maldito seja Canaã, servo do servo seja aos seus irmãos. E disse, Bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. E viveu Noé depois do dilúvio, trezentos e cinquenta anos. E foram todos os dias de Noé novecentos e cinquenta anos, e morreu. Gênesis capítulo 10 Estas, pois, são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé. E nasceram-lhes filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mezeque e Tiras. E os filhos de Gomer são Askenaz, Rifati e Togarma. E os filhos de Javan são Elisar, Tarsis, Kitim e Dodanim. Por estes foram repartidas as ilhas dos gentios nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, entre as suas nações. E os filhos de Cão são Cuxi, Mizraim, Puti e Canaã. E os filhos de Cuxi são Sebá, Avilá, Sabtá, Rahamá e Sabteká. E os filhos de Rahamá, Sebá e Dedan. E Cuxi gerou a Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra. E este foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Por isso se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Caoné, na terra de Sinara. Desta mesma terra, saiu a Assíria e edificou a Nímive, Reobotir, Calá e Rezém, entre Nímive e Calá. Esta é a grande cidade. E Mizraim gerou a Ludim, a Anamim, a Leabim, a Naftuim, a Patruzim e a Casluim, donde saíram os filisteus, e a Kaftorim. E Canaã gerou a Sidon, seu primogênito, e a Ete, e ao Jebuzeu, ao Amorreu, ao Girgazeu, ao Eveu, ao Arqueu, ao Sineu, e ao Arvadeu, e ao Zemareu, e ao Amateu, e depois se espalharam as famílias dos cananeus. E foi o termo dos cananeus, desde Sidon, indo para Gerar, até Gaza, indo para Sodoma e Gomorra, Admar e Zeboim, até Lasa. Estes são os filhos de Cão, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. E a Sem nasceram filhos, e ele é o pai de todos os filhos de Éber, o irmão mais velho de Jafé. Os filhos de Sem são, Elão, Assur, Arfachade, Lude e Aram. E os filhos de Aram são, Us, U, Jéter e Más. E Arfachade gerou a Selá, e Selá gerou a Éber. E a Éber nasceram dois filhos. O nome de um foi Pelegre, porquanto em seus dias se repartiu a terra, e o nome do seu irmão foi Joptan. E Joptan gerou a Almudá, a Selefe, a Azarmavé, a Gerar, a Adorão, a Uzal, a Dicla, a Obau, a Abimael, a Sebá, a Ofir, a Avilar e a Jobabe. Todos estes foram filhos de Joptan. E foi a sua habitação desde Messa, indo para Cefá, montanha do Oriente. Estes são os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, nas suas terras, segundo as suas nações. Estas são as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações. E destes foram divididas as nações na terra, depois do dilúvio. Gênesis, capítulo 11. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros, Eia, façamos tijolos e queimemos-nos bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram, Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam, e o Senhor disse, E o Senhor disse, Eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. E isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Eia, Desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim, o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso, se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Estas são as gerações de Sem. Sem era da idade de cem anos, e gerou a fachade dois anos depois do dilúvio. E viveu cem depois que gerou a fachade quinhentos anos, e gerou filhos e filhas. E viveu a fachade trinta e cinco anos, e gerou a selar. E viveu a fachade depois que gerou a selar quatrocentos e três anos, e gerou filhos e filhas. E viveu selar trinta anos, e gerou a Heber. E viveu selar depois que gerou a Heber quatrocentos e três anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Heber trinta e quatro anos, e gerou a Pelebe. E viveu Heber depois que gerou a Pelebe quatrocentos e trinta anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Pelebe trinta anos, e gerou a Reú. E viveu Pelebe depois que gerou a Reú duzentos e nove anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Reú trinta e dois anos, e gerou a Serug. E viveu Reú depois que gerou a Serug, Duzentos e sete anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Serug trinta anos, e gerou a Naor. E viveu Serug depois que gerou a Naor duzentos anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Naor vinte e nove anos, e gerou a Terá. E viveu Naor depois que gerou a Terá cento e dezenove anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Terá setenta anos, e gerou a Abrão, a Naor, e a Arã. E estas são as gerações de Terá. Terá gerou a Abrão, a Naor, e a Arã. E Arã gerou a Ló. E morreu Arã, e estando seu pai Terá ainda vivo, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. E tomaram Abrão e Naor, mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai. E o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Arã, pai de Milca, e pai de Iscara. E Sarai foi estéreo, não tinha filhos. E tomou Terá a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão. E saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã. E vieram até Arã, e habitaram ali. E foram os dias de Terá duzentos e cinco anos, E morreu Terá, em Arã. Gênesis capítulo doze Ora, o Senhor disse a Abrão, Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E fartiei uma grande nação, e abençoartiei, E engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de setenta e cinco anos, quando saiu de Arã. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, E todos os bens que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Arã. E saíram para irem à terra de Canaã, e chegaram à terra de Canaã. E passou Abrão por aquela terra, até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. E estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abrão, e disse, A tua descendência darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha do lado oriental de Betel, E armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente, e aí ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abrão dali, seguindo ainda para o lado do sul. E havia fome naquela terra. E desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali, Porquanto a fome era grande na terra. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, Diz-se a Sarai sua mulher, Ora, bem sei que és mulher formosa à vista, E será que, quando os egípcios te virem, dirão, Esta é a sua mulher. E matar-me-ão a mim, e a ti te guardarão em vida. Diz e peço-te, que és minha irmã, Para que me vá bem por tua causa, E que viva minha alma por amor de ti. E aconteceu que, entrando Abrão no Egito, Viram os egípcios a mulher, que era muito formosa. E viram-na os príncipes de Faraó, E gabaram-na diante de Faraó. E foi a mulher tomada para a casa de Faraó. E fez bem a Abrão por amor dela. E ele teve ovelhas, vacas, jumentos, Servos e servas, jumentas e camelos. Feriu, porém, o Senhor a Faraó e a sua casa, Com grandes pragas, Por causa de Sarai, mulher de Abrão. Então chamou Faraó a Abrão e disse, Que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? Por que disseste, é minha irmã? Por isso a tomei por minha mulher. Agora, pois, eis aqui tua mulher. Toma e vai-te. E Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele, E acompanharam-no a ele e a sua mulher, E a tudo o que tinha. Gênesis capítulo 13 Subiu, pois, Abrão do Egito para o lado do sul, Ele e sua mulher, e tudo o que tinha, E com ele, Ló. E era Abrão, muito rico em gado, em prata e em ouro. E fez as suas jornadas do sul até Betel, Até o lugar onde a princípio estivera a sua tenda, Entre Betel e Aí, Até o lugar do altar que outrora lhe tinha feito. E Abraão invocou ali o nome do Senhor. E também Ló, que ia com Abraão, Tinha rebanhos, gado e tendas. E não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, Porque os seus bens eram muitos, De maneira que não podiam habitar juntos. E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão, E os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os periseus habitavam então na terra. E disse Abraão a Ló, Ora, não haja contenda entre mim e ti, E entre os meus pastores e os teus pastores, Porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim, E se escolheres a esquerda, irei para a direita. E se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos, E viu toda a campina do Jordão, Que era toda bem regada, Antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, E era como o jardim do Senhor, Como a terra do Egito, Quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, E partiu Ló para o oriente, E apartaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, E Ló habitou nas cidades da campina, E armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os homens de Sodoma, E grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abrão, Depois que Ló se apartou dele. Levanta agora os teus olhos, E olha desde o lugar onde estás, Para o lado do norte e do sul, E do oriente e do ocidente, Porque toda esta terra que vês, Te hei de dar a ti e a tua descendência, Para sempre. E farei a tua descendência como pó da terra, De maneira que, Se alguém puder contar o pó da terra, Também a tua descendência será contada. Levanta-te, Percorre essa terra, No seu comprimento e na sua largura, Porque a ti a darei. E Abrão mudou as suas tendas, E foi e habitou nos carvalhais de Manre, Que estão junto a Hebron, E edificou ali um altar ao Senhor. Gênesis capítulo 14 E aconteceu nos dias de Anrafel, Rei de Sinar, E Arioque, Rei de Elazar, Quedorlaomer, Rei de Elão, E Tidal, Rei de Goim, Que estes fizeram guerra a Bera, Rei de Sodoma, A Birza, Rei de Gomorra, A Sinabe, Rei de Admar, E a Semeder, Rei de Zeboim, E ao Rei de Belar. Esta é Zoar. Todos estes se ajuntaram no Vale de Sidim, Que é o Mar Salgado. Doze anos haviam servido a Quedorlaomer, Mas ao décimo terceiro ano rebelaram-se. E ao décimo quarto ano veio Quedorlaomer, E os reis que estavam com ele, E feriram aos Repains em Asterote e Carnaim, E aos Uzins em An, E aos Emins em Savé-Quiriatain, E aos Oreus no seu monte Seir, Até El Paran, Que está junto ao deserto. Depois tornaram, E vieram em En-Espate, Que é Cádiz, E feriram toda a terra dos Amalequitas, E também aos Amorreus, Que habitavam em Azazontamar. Então saiu o Rei de Sodoma, E o Rei de Gomorra, E o Rei de Admar, E o Rei de Zeboim, E o Rei de Belar, Esta é Zoar, E ordenaram batalha contra eles, No Vale de Sidim, Contra Quedorlaomer, Rei de Elão, E Tidal, Rei de Goim, E Anrafel, Rei de Sinar, E Arioque, Rei de Elazar. Quatro Reis contra cinco. E o Vale de Sidim, Estava cheio de poços de Betume, E fugiram os Reis de Sodoma e de Gomorra, E caíram ali, E os restantes fugiram para um monte, E tomaram todos os bens de Sodoma e de Gomorra, E todo o seu mantimento, E foram-se. Também tomaram Aló, Que habitava em Sodoma, Filho do irmão de Abraão, E os seus bens, E foram-se. Então veio um que escapara, E o contou a Abraão, o Hebreu. Ele habitava junto dos carvalhais de Manre, O Amorreu, Irmão de Escol, E irmão de Amé. Eles eram confederados de Abraão. Ouvindo, pois, Abraão, Que o seu irmão estava preso, Armou os seus criados, Nascidos em sua casa, Trezentos e dezoito, E os perseguiu até Dana. E dividiu-se contra eles de noite, Ele e os seus criados, E os feriu, E os perseguiu até Ubar, Que fica à esquerda de Damasco. E tornou a trazer todos os seus bens, E tornou a trazer também a Ló, Seu irmão, E aos seus bens, E também às suas mulheres, E o povo. E o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro, Depois que voltou de ferir a Quedor-Lalmer, E aos reis que estavam com ele, Até ao vale de Savé, Que é o vale do rei. E Melquisedeque, Rei de Salém, Trouxe pão e vinho, E era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse, Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, O possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, Que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. E o rei de Sodoma disse a Abraão, Dá-me a mim as pessoas, E os bens tomo para ti. Abraão, porém, Disse ao rei de Sodoma, Levantei minha mão ao Senhor, O Deus Altíssimo, O possuidor dos céus e da terra, Jurando que desde um fio Até a correia de um sapato, Não tomarei coisa alguma De tudo que é teu, Para que não digas, Eu enriqueci, Abraão? Salvo tão somente O que os jovens comeram, E a parte que toca aos homens Que comigo foram, Aner, Escol e Manre, Estes que tomem a sua parte. Gênesis capítulo 15 Depois destas coisas, Veio a palavra do Senhor a Abraão Em visão, Dizendo-lhe, Não temas, Abraão, Eu sou o teu escudo, O teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão, Senhor Deus, Que me has de dar, Pois ando sem filhos, E o mordomo da minha casa É o Damaceno Eliezer. Disse mais Abraão, Eis que não me tens dado filhos, E eis que um nascido na minha casa Será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor A ele, dizendo, Este não será o teu herdeiro, Mas aquele que de tuas entranhas sair, Este será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse, Olha agora para os céus E conta as estrelas, Se as podes contar. E disse-lhe, Assim será a tua descendência. E creu ele no Senhor E imputou-lhe isto por justiça. Disse-lhe mais, Eu sou o Senhor Que te tirei de Ur dos Caldeus, Para dar-te a ti esta terra Para herdá-la. E disse-lhe, Senhor Deus, Como saberei que hei de herdá-la? E disse-lhe, Toma-me uma bezerra de três anos, E uma cabra de três anos, E um carneiro de três anos, Uma rola e um pombinho. E trouxe-lhe todos estes E partiu-os pelo meio, E pôs cada parte deles Em frente da outra, Mas as aves não partiu. E as aves desciam Sobre os cadáveres. Abrão, porém, As enxotava. E pondo-se o sol, Um profundo sono Caiu sobre Abrão. E eis que grande espanto E grande escuridão Caiu sobre ele. Então disse a Abrão, Saibas de certo, Que peregrina será A tua descendência Em terra alheia, E será reduzida A escravidão, E será afligida Por quatrocentos anos, Mas também eu julgarei A nação A qual ela tem de servir, E depois sairá Com grande riqueza. E tu irás A teus pais Em paz. Em boa velhice Será sepultado. E a quarta geração Tornará para cá, Porque a medida Da injustiça Dos amorreus Não está ainda cheia. E sucedeu que, Posto o sol, Houve escuridão, E eis um forno De fumaça E uma tocha De fogo Que passou Por aquelas metades. Naquele mesmo dia, Fez o Senhor Uma aliança Com Abrão, Dizendo-o, A tua descendência Tenho dado A esta terra, Desde o rio Do Egito Até o grande Rio Eufrates, E o Queneu, E o Quenezeu, E o Cadmoneu, E o Eteu, E o Perizeu, E os Repaíns, E o Amorreu, E o Cananeu, E o Girgazeu, E o Jebuseu. Gênesis, Capítulo 16 Ora, Sarai, Mulher de Abrão, Não lhe dava filhos, E ele tinha Uma serva egípcia, Cujo nome Era Agar. E disse Sarai A Abrão, Eis que o Senhor Me tem impedido De dar à luz. Toma, Pois, A minha serva, Porventura, Terei filhos dela. E ouviu Abrão A voz de Sarai, Assim tomou Sarai, Mulher de Abrão, A Agar, Egípcia, Sua serva, E deu-a por mulher A Abrão, Seu marido, Ao fim de dez anos Que Abrão habitara Na terra de Canaã. E ele possuiu A Agar, E ela concebeu. E vendo ela Que concebera, Foi sua senhora Desprezada Aos seus olhos. Então disse Sarai A Abrão, Meu agravo Seja sobre ti. Minha serva Puseu em teu regaço, Vendo ela agora Que concebeu, Sou menosprezada Aos seus olhos. O Senhor julgue Entre mim e ti. E disse Abrão A Sarai, Eis que tua serva Está na tua mão, Faz-lhe o que bom é Aos seus olhos. E afligiu a Sarai, E ela fugiu De sua face. E o anjo do Senhor A achou junto A uma fonte De água No deserto, Junto à fonte No caminho de sur. E disse, Agar, Serva de Sarai, Donde vens E para onde vais? E ela disse, Venho fugida Da face de Sarai, Minha senhora. Então lhe disse O anjo do Senhor, Torna-te Para tua senhora E humilhe-te Debaixo de suas mãos. Disse-lhe mais O anjo do Senhor, Multiplicarei Sobremaneira A tua descendência, Que não será contada Por numerosa Que será. Disse-lhe também O anjo do Senhor, Eis que concebeste E darás a luz Um filho E chamarás O seu nome Ismael, Porquanto o Senhor Ouviu A tua aflição. E ele será Homem feroz E a sua mão Será contra todos E a mão de todos Contra ele. E habitará Diante da face De todos Os seus irmãos. E ela chamou O nome do Senhor Que com ela falava Tu és Deus Que me vê. Porque disse Não olhei eu também Aqui para aquele Que me vê? Por isso se chama Aquele poço De Be'er-Lai-Roi. Eis que está Entre Cades E Berede. E Agar Deu a luz Um filho A Abraão. E Abraão Chamou o nome De seu filho Que Agar Tivera Ismael. E era Abraão Da idade De oitenta e seis Anos E era Abraão Da idade De oitenta e seis Anos Quando Agar Deu a luz Ismael. Gênesis Capítulo Dezessete Sendo pois Abraão Da idade De noventa e nove Anos Apareceu o Senhor A Abraão E disse-lhe Eu sou o Senhor Deus Todo-Poderoso Anda em minha Presença E se perfeito E porém E porém A minha Aliança Entre mim E ti E te Multiplicarei Grandissimamente Então Caiu Abraão Sobre o seu rosto E falou Deus com ele Dizendo Quanto a mim Eis a minha Aliança Contigo Serás o pai De muitas Nações E não se Chamará mais O teu nome Abraão Mas Abraão Será o teu nome Porque por pai De muitas Nações Te tenho Posto E te farei Frutificar Grandissimamente E de ti Farei nações E reis Sairão de ti E estabelecerei A minha Aliança Entre mim E ti E a tua Descendência Depois de ti Em suas gerações Por aliança Perpétua Para te ser A ti Por Deus E a tua Descendência Depois de ti E te darei A ti E a tua Descendência Depois de ti A terra De tuas Peregrinações Toda a terra De Canaã Em perpétua Possessão E servizei O seu Deus Disse mais Deus A Abraão Tu porém Guardarás A minha Aliança Tu e a tua Descendência Depois de ti Nas suas Gerações Esta é a Minha Aliança Que guardarei Entre mim E vós E a tua Descendência Depois de ti Que todo homem Entre vós Seja circuncidado E circuncidareis A carne Do vosso Precúcio E isto Será por sinal Da aliança Entre mim E vós O filho De oito Dias Pois Será circuncidado Todo homem Nas vossas Gerações O nascido Na casa E o comprado Por dinheiro A qualquer Estrangeiro Que não for Da tua Descendência Com efeito Será circuncidado O nascido Em tua Casa E o comprado Por teu Dinheiro E estará A minha Aliança Na vossa Carne Por aliança Perpétua E o homem Incircunciso Cuja carne Do prepúcio Não estiver Circuncidada Aquela alma Será Estirpada Do seu povo Quebrou A minha Aliança Disse Deus Mais A Abraão A Sarai Tua mulher Não chamarás Mais pelo nome De Sarai Mas Sara Será o seu nome Porque Eu a hei De abençoar E te darei Dela um filho E a abençoarei E será Mãe das nações Reis De povos Sairão Dela Então Caiu Abraão Sobre o seu rosto E riu-se E disse No seu coração A um homem De cem anos A de nascer Um filho E dará a luz Sara Da idade De noventa Anos E disse Abraão A Deus Quem dera Que viva Ismael Diante De teu rosto E disse Deus Na verdade Sara Tua mulher Te dará Um filho E chamarás O seu nome Isaac E com ele Estabelecerei A minha aliança Por aliança Perpétua Para sua descendência Depois dele E quanto a Ismael Também Te tenho ouvido Eis aqui O tenho abençoado E o farei Frutificar E o farei Multiplicar Grandissimamente Doze príncipes Gerará E dele farei Uma grande nação A minha aliança Porém Estabelecerei Com Isaac O qual Sara Dará A luz Neste tempo Determinado No ano Seguinte Ao acabar De falar Com Abraão Subiu Deus De diante Dele Então Tomou Abraão A seu filho Ismael E a todos Os nascidos Na sua casa E a todos Os comprados Por seu dinheiro Todo homem Entre os da casa De Abraão E circuncidou A carne Do seu prepúcio Naquele mesmo dia Como Deus Falara com ele E era Abraão Da idade De noventa e nove anos Quando foi circuncidada A carne Do seu prepúcio E Ismael Seu filho Era da idade De treze anos Quando lhe foi circuncidada A carne Do seu prepúcio Naquele mesmo dia Foram circuncidados Abraão E Ismael Seu filho E todos os homens Da sua casa Os nascidos Em casa E os comprados Por dinheiro Ao estrangeiro Foram circuncidados Com ele Gênesis Capítulo dezoito Depois apareceu-lhe O Senhor Nos carvalhais De Manre Estando ele Assentado A porta da tenda No calor do dia E levantou Seus olhos E olhou E eis três homens Em pé Junto a ele E vendo-os Correu da porta Da tenda Ao seu encontro E inclinou-se A terra E disse Meu Senhor Se agora Tenho achado Graça Aos teus olhos Rogo-te Que não passes De teu servo Que se traga Já um pouco De água E lavai Os vossos pés E recostai-vos Debaixo Desta árvore E trarei E trarei um bocado De pão Para que esforceis O vosso coração Depois passareis Adiante Porquanto Por isso Chegastes Até vosso servo E disseram Assim Faze como disseste E Abraão Apressou-se Em irter Com Sara A tenda E disse Amassa Depressa Três medidas De flor De farinha E faze Bolos E correu Abraão As vacas E tomou Uma vitela Tenra e boa E deu Almoço Que se apressou E preparava E tomou Manteiga E leite E a vitela Que tinha preparado E pôs tudo Diante deles E ele estava Em pé Junto a eles Debaixo da árvore E comeram E disseram Onde está Sara Tua mulher E ele disse Eira Aí na tenda E disse Certamente Tornarei a ti Por este tempo Da vida E eis que Sara Tua mulher Terá um filho E Sara Escutava A porta da tenda Que estava Atrás dele E eram Abraão e Sara Já velhos E adiantados Em idade Já a Sara Havia cessado O costume Das mulheres Assim pois Riu-se Sara Consigo Dizendo Terei ainda De leite Depois de haver Envelhecido Sendo também O meu senhor Já velho E disse O senhor A Abraão Por que se riu Sara Dizendo Na verdade Darei eu A luz ainda Havendo já Envelhecido Haveria coisa Alguma Difícil Ao senhor Ao tempo Determinado Tornarei a ti Por este tempo Da vida E Sara Terá um filho E Sara Negou Dizendo Não me ri Porquanto temeu E ele disse Não digas isso Porque te riste E levantaram-se Aqueles homens Dali E olharam Para o lado De Sodoma De Sodoma E Abraão Ia com eles Acompanhando-os E disse O senhor Ocultarei eu A Abraão O que faço Visto que Abraão Certamente Virá a ser Uma grande E poderosa Nação E nele serão Benditas Todas as nações Da terra Porque eu Tenho conhecido E sei que ele Há de ordenar A seus filhos E a sua casa Depois dele Para que guardem O caminho do senhor Para agir Com justiça E juízo Para que o senhor Faça vir Sobre Abraão O que acerca dele Tem falado Disse mais o senhor Porquanto O clamor De Sodoma E Gomorra Se tem multiplicado E porquanto O seu pecado Se tem agravado Muito Descerei agora E verei Se com efeito Tem praticado Segundo o seu clamor Que é vindo até mim E se não Sabeloei Então viraram Aqueles homens Os rostos Dali E foram-se Para Sodoma Mas Abraão Ficou ainda em pé Diante da face Do senhor E chegou-se Abraão Dizendo Destruirás também O justo Com o ímpio Se porventura Houver cinquenta Justos na cidade Destruirás também E não pouparás O lugar Por causa Dos cinquenta Justos Que estão dentro Dela Longe de ti Que faças Tal coisa Que mates O justo Como ímpio Que o justo Seja como ímpio Longe de ti Não faria justiça O juiz De toda a terra Então disse O senhor Se eu em Sodoma Achar cinquenta Justos Dentro da cidade Pouparei A todo lugar Por amor Deles E respondeu Abraão Dizendo Eis que agora Me atrevi A falar Ao senhor Ainda que sou Pó E cinza Se porventura De cinquenta Justos Faltarem Cinco Destruirás Por aquele Cinco Toda a cidade E disse Não a destruirei Se eu achar Ali Quarenta e cinco E continuou Ainda a falar E disse Se porventura Se acharem Ali Quarenta E disse Não o farei Por amor Dos quarenta Disse mais Ora Não se ire o senhor Se eu ainda falar Se porventura Se acharem Ali Trinta E disse Não o farei Se achar Ali Trinta E disse Eis que agora Me atrevi A falar Ao senhor Se porventura Se acharem Ali Vinte E disse Não a destruirei Por amor Dos vinte Disse mais Ora Não se ire o senhor Que ainda Só mais esta vez Falo Se porventura Se acharem Ali Dez E disse Não a destruirei Por amor Dos dez E retirou-se O senhor Quando acabou De falar A Abraão E Abraão Tornou-se Ao seu lugar Gênesis Capítulo Dezenove E vieram Os dois anjos A Sodoma A tarde E estava Ló Assentado A porta De Sodoma E vendo-os Ló Levantou-se Ao seu encontro E inclinou-se Com o rosto A terra E disse Eis agora Meus senhores Entrai Peço-vos Em casa De vosso servo E passai Nela a noite E lavai Os vossos pés E de madrugada Vos levantareis E ireis Vosso caminho E eles disseram Não Antes na rua Passaremos a noite E porfiou com eles Muito E vieram com ele E entraram em sua casa E fez-lhes banquete E cozeu bolo Sem levedura E comeram E antes Antes que se deitassem Cercaram a casa Os homens Daquela cidade Os homens De Sodoma Desde o moço Até o velho Todo o povo De todos os bairros E chamaram A Ló E disseram-lhe Onde estão Os homens Que ativieram Nesta noite Traze-os Fora a nós Para que os conheçamos Então Saiu Ló A eles A porta E fechou A porta Atrás de si E disse Meus irmãos Rogo-vos Que não façais mal Eis aqui Duas filhas Tenho Que ainda Não conheceram Homens Fora Volastrarei E fareis dela Como bom For aos vossos olhos Somente Nada façais A estes homens Porque por isso Vieram A sombra Do meu telhado Eles porém Disseram Sai daí Disseram mais Como estrangeiro Este indivíduo Veio aqui Habitar E quereria Ser juiz Em tudo Agora Te faremos Mais mal A ti Do que A eles E arremessaram-se Sobre o homem Sobre Ló E aproximaram-se Para arrombar A porta Aqueles homens Porém Estenderam As suas mãos E fizeram Entrar a Ló Consigo Na casa E fecharam A porta E feriram De cegueira Os homens Que saavam A porta Da casa Desde o menor Até o maior De maneira De maneira Que se cansaram Para achar A porta Então Disseram Aqueles homens A Ló Tens alguém Mais aqui Teu genro E teus filhos E tuas filhas E todos Quantos tens Nesta cidade Tira-os fora Deste lugar Porque nós Vamos destruir Este lugar Porque o seu clamor Tem aumentado Diante da face Do Senhor E o Senhor Nos enviou A destruí-lo Então saiu Ló E falou A seus genros Aos que haviam De tomar As suas filhas E disse Levantai-vos Saí deste lugar Porque o Senhor Há de destruir A cidade Foi tido Porém Por zombador Aos olhos De seus genros E ao amanhecer Os anjos Apertaram Com Ló Dizendo Levanta-te Toma tua mulher E tuas duas filhas Que aqui estão Para que não Pereças Na injustiça Desta cidade Ele porém Demorava-se E aqueles homens Lhe pegaram Pela mão E pela mão De sua mulher E pela mão De suas duas filhas Sendo-lhe o Senhor Misericordioso E tiraram-no E puseram-no Fora da cidade E aconteceu Que tirando-os Fora Disse Escapa-te Por tua vida Não olhes Para trás de ti E não pares Em toda esta campina Escapa lá Para o monte Para que não Pereças E Ló Disse-lhe Ora não Meu Senhor Eis que agora O teu servo Tem achado Graça Aos teus olhos E engrandeceste A tua misericórdia Que a mim Me fizeste Para guardar A minha alma Em vida Mas Eu não posso Escapar no monte Para que Porventura Não me apanhe Este mal E eu morra Eis que agora Aquela cidade Está perto Para fugir Para lá E é pequena Ora Deixe-me escapar Para lá Não é pequena Para que A minha alma Viva E disse-lhe Eis aqui Tenho te aceitado Também neste negócio Para não destruir Aquela cidade De que falaste Apressa-te Escapa-te Para ali Porque Nada poderei fazer Enquanto Não tiveres Ali chegado Por isso Se chamou O nome Da cidade Zoar Saiu O sol Sobre a terra Quando Ló Entrou em Zoar Então O Senhor Fez chover Enxofre E fogo Do Senhor Desde os céus Sobre Sodoma E Gomorra E destruiu Aquelas cidades E toda aquela campina E todos os moradores Daquelas cidades E o que nascia Da terra E a mulher de Ló Olhou para trás E ficou convertida Numa estátua de sal E Abraão Levantou-se Aquela mesma manhã De madrugada E foi para aquele lugar Onde estivera Diante da face Do Senhor E olhou Para Sodoma E Gomorra E para toda a terra Da campina E viu E eis que a fumaça Da terra Subia Como a fumaça De uma fornalha E aconteceu Que destruindo Deus As cidades Da campina Lembrou-se Deus de Abraão E tirou A Ló Do meio Da destruição Derrubando Aquelas cidades Em que Ló Habitara E subiu Ló de Zoar E habitou No monte E as suas Duas filhas Com ele Porque temia Habitarem Zoar E habitou Numa caverna Ele E as suas Duas filhas Então A primogênita Disse a menor Nosso pai Já é velho E não há homem Na terra Que entre a nós Segundo o costume De toda a terra Vem Demos de beber Vinho A nosso pai E deitemos-nos Com ele Para que em vida Conservemos A descendência De nosso pai E deram De beber Vinho A seu pai Naquela noite E veio A primogênita E deitou-se Com seu pai E não sentiu Ele quando Ela se deitou Nem quando Se levantou E sucedeu No outro dia Que a primogênita Disse a menor Vês aqui Eu já ontem A noite Me deitei Com meu pai Demos-lhe De beber Vinho Também Esta noite E então Entra tu Deita-te Com ele Para que em vida Conservemos A descendência De nosso pai E deram De beber Vinho A seu pai Também Naquela noite E levantou-se A menor E deitou-se Com ele E não sentiu Ele quando Ela se deitou Nem quando Se levantou E conceberam As duas Filhas de Ló De seu pai E a primogênita Deu à luz Um filho E chamou Seu nome Moabe Este é o pai Dos Moabitas Até ao dia De hoje E a menor Também Deu à luz Um filho E chamou Seu nome Ben-Ami Este é o pai Dos filhos De Amon Até o dia De hoje Gênesis Capítulo 20 E partiu Abraão Dali Para a terra Do sul E habitou Entre Cádiz E Sur E peregrinou Em Gerar E havendo Abraão Dito de Sara Sua mulher É minha irmã Enviou Abimeleque Rei de Gerar E tomou A Sara Deus porém Veio Abimeleque Em sonhos de noite E disse-lhe E disse-lhe Eis que morto Serás Por causa Da mulher Que tomaste Porque ela Está casada Com o marido Mas Abimeleque Ainda não se tinha Chegado a ela Por isso disse Senhor Matarás também Uma nação Justa? Não me disse Ele mesmo É minha irmã E ela também Disse É meu irmão Em sinceridade Do coração E em pureza Das minhas mãos Tenho feito isto E disse-lhe Deus em sonhos Bem sei eu Que na sinceridade Do teu coração Fizeste isto E também Eu te tenho impedido De pecar contra mim Por isso Não te permiti Tocada Agora pois Restituí a mulher Ao seu marido Porque profeta é E rogará por ti Para que vivas Porém Se não lhe a restituíres Sabe que certamente Morrerás Tu E tudo que é teu E levantou-se Abimeleque Pela manhã de madrugada Chamou a todos Os seus servos E falou Todas estas palavras Em seus ouvidos E temeram muito Aqueles homens Então chamou Abimeleque A Abraão E disse-lhe Que nos fizeste? E em que pequei Contra ti Para trazer sobre o meu reino Tamanho pecado? Tu me fizeste Aquilo que não Deverias ter feito Disse mais Abimeleque A Abraão Que tens visto Para fazer tal coisa? E disse Abraão Porque eu dizia comigo Certamente Não há temor de Deus Neste lugar E eles me matarão Por causa da minha mulher E na verdade É ela também Minha irmã Filha de meu pai Mas não filha Da minha mãe E veio a ser minha mulher E aconteceu que Fazendo-me Deus Sair errante Da casa de meu pai Eu lhe disse Seja esta Seja esta a graça Que me farás Em todo lugar Aonde chegarmos Dize de mim É meu irmão Então tomou Abimeleque Ovelhas e vacas E servos e servas E os deu a Abraão E restituiu Deus E sarou Deus A Abimeleque E a sua mulher E as suas servas De maneira que Tiveram filhos Porque o Senhor Havia fechado Totalmente Todas as madres Da casa de Abimeleque Por causa de Sara Mulher de Abraão Gênesis capítulo 21 E o Senhor Visitou a Sara Como tinha dito E fez o Senhor A Sara Como tinha prometido E concebeu Sara E deu a Abraão Um filho Na sua velhice Ao tempo determinado Que Deus lhe tinha falado E Abraão Pôs no filho Que lhe nascera E Sara lhe dera O nome de Isaac E Abraão Circuncidou Seu filho Isaac Quando era da idade De oito dias Como Deus lhe tinha ordenado E era Abraão Da idade de cem anos Quando lhe nasceu Isaac seu filho E disse Sara Deus me tem feito riso Todo aquele que o ouvir Se rirá comigo Disse mais Quem diria a Abraão Que Sara daria de mamar A filhos Pois lhe dei um filho Na sua velhice E cresceu o menino E foi desmamado Então Abraão Fez um grande banquete No dia em que Isaac Foi desmamado E viu Sara Que o filho de Agar A egípcia O qual tinha dado A Abraão Zombava E disse a Abraão E disse a Abraão Ponha fora esta serva E o seu filho Porque o filho desta serva Não herdará com Isaac Meu filho E pareceu esta palavra Muito má Aos olhos de Abraão Por causa de seu filho Porém Deus Porém Deus disse a Abraão Não te pareça mal Aos teus olhos Acerca do moço E acerca da tua serva Em tudo que Sara te diz Ouve a sua voz Porque em Isaac Será chamada A tua descendência Mas também do filho Desta serva Farei uma nação Por quanto é a tua descendência Então se levantou Abraão Pela manhã de madrugada E tomou pão E um odre de água E os deu a Agar Pundo sobre o seu ombro Também lhe deu menino E despediu-a E ela partiu Andando errante No deserto de Berseba E consumida a água do odre Lançou o menino Debaixo de uma das árvores E foi assentar-se em frente Afastando-se a distância De um tiro de arco Porque dizia Que eu não veja morrer o menino E assentou-se em frente E levantou a sua voz E chorou E ouviu Deus a voz do menino E bradou o anjo de Deus A Agar desde os céus E disse-lhe Que tens Agar? Não temas Porque Deus ouviu A voz do menino Desde o lugar onde está Ergue-te Levanta o menino E pega-lhe pela mão Porque dele farei Uma grande nação E abriu-lhe Deus Os olhos E viu um poço de água E foi encher o odre de água E deu de beber ao menino E era Deus com o menino Que cresceu E habitou no deserto E foi flecheiro E habitou no deserto de Paran E sua mãe tomou-lhe mulher Da terra do Egito E aconteceu naquele mesmo tempo Que Abimeleque Comficó O príncipe do seu exército Falou com Abraão Dizendo Deus é contigo Em tudo o que fazes Agora pois Jura-me aqui por Deus Que não mentirás a mim Nem a meu filho Nem a meu neto Segundo a beneficência Que te fiz Me farás a mim E a terra onde peregrinaste E disse Abraão Eu jurarei Abraão porém Repreendeu a Abimeleque Por causa de um poço de água Que os servos de Abimeleque Haviam tomado a força Então disse Abimeleque Eu não sei quem fez isto E também tu Não me fizeste saber Nem o ouvi Senão hoje E tomou Abraão Ovelhas e vacas E deu-as a Abimeleque E fizeram ambos Uma aliança Pôs Abraão porém A parte Sete cordeiras Do rebanho E Abimeleque Disse a Abraão Para que estão aqui Estas sete cordeiras Que puseste a parte E disse Tomarás estas sete cordeiras De minha mão Para que sejam Em testemunho Que eu cavei este poço Por isso Se chamou aquele lugar Berseba Porquanto ambos Juraram ali Assim fizeram Aliança em Berseba Depois se levantou Abimeleque E Ficol Príncipe do seu exército E tornaram-se Para a terra Dos filisteus E plantou Um bosque Em Berseba E invocou lá O nome do Senhor Deus Eterno Que peregrinou Abraão Na terra dos filisteus Muitos dias Gênesis Capítulo 22 E aconteceu Depois destas coisas Que provou Deus a Abraão Abraão E disse-lhe Abraão E ele disse Eis-me aqui E disse Toma agora o teu filho O teu único filho Isaac A quem amas E vai-te A terra de Moriá E oferece-o ali Em holocausto Sobre uma das montanhas Que eu te direi Então se levantou Abraão Pela manhã De madrugada E albardou O seu jumento E tomou consigo Dois de seus moços E Isaac E seu filho E cortou lenha Para o holocausto E levantou-se E foi ao lugar Que Deus lhe dissera Ao terceiro dia Levantou Abraão Os seus olhos E viu o lugar De longe E disse Abraão A seus moços Ficai-vos aqui Com o jumento E eu e o moço Iremos até ali E havendo adorado Tornaremos a voz E tomou Abraão A lenha do holocausto E pula sobre Isaac Seu filho E ele tomou O fogo E o cutelo Na sua mão E foram ambos juntos Então falou Isaac A Abraão Seu pai E disse Meu pai E ele disse Eis-me aqui Meu filho E ele disse Eis-me aqui O fogo E a lenha Mas onde está O cordeiro Para o holocausto E disse Abraão Deus proverá Para si O cordeiro Para o holocausto Meu filho Assim Caminharam Ambos juntos E chegaram E chegaram Então disse Então disse Não estendas A tua mão Sobre o moço E não lhe faças Nada Porque agora Sei que temes A Deus E não me negaste O teu filho O teu único filho Então levantou Então levantou Abraão Ele disse E disse Por mim mesmo jurei Diz o Senhor Porquanto fizeste Esta ação E não me negaste O teu filho O teu único filho Que deveras Te abençoarei E grandissimamente Multiplicarei A tua descendência Como as estrelas Dos céus E como a areia Que está na praia Do mar E a tua descendência Possuirá A porta Dos seus inimigos E em tua descendência Serão benditas Todas as nações Da terra Porquanto Obedeceste A minha voz Então Abraão Tornou A seus moços E levantaram-se E foram juntos Para Bersebra E Abraão Habitou em Bersebra E sucedeu Depois destas coisas Que anunciaram A Abraão Dizendo Eis que também Milca Deu filhos A Naor Teu irmão Uso Seu primogênito E Bu Seu irmão E Quemoel Pai de Arã E Quéside E Asu E Pildas E Gidilaf E Betuel E Betuel Gerou Rebeca Estes oito Deu à luz Milga Naor Irmão De Abraão E a sua concubina Cujo nome Era Reumá Ela lhe deu Também A Tebá Gaã Taás E Maaca Gênesis Capítulo 23 E foi a vida De Sara 127 anos Estes foram Os anos Da vida De Sara E morreu Sara Em Kiriati Arba Que é Hebron Na terra De Canaã E veio Abraão Lamentar Sara E chorar Por ela Depois Se levantou Abraão De diante De sua morta E falou Aos filhos De Et Dizendo Estrangeiro E peregrino Sou entre vós Dai-me Possessão De sepultura Convosco Para que eu Sepulte A minha morta De diante Da minha face E responderam Se é de vossa vontade Que eu sepulte A minha morta De diante De minha face Ouvi-me E falai por mim A Efron Filho de Zoar Que ele me dê A cova de Macbela Que ele tem No fim do seu campo Que me dê Pelo devido preço Em herança De sepulcro No meio de vós Ora Efron Habitava No meio Dos filhos De Et E respondeu Efron Eteu A Abraão Aos ouvidos Dos filhos De Et De todos Os que entravam Pela porta Da cidade Dizendo Não Meu senhor Ouve-me O campo Te dou Também te dou A cova Que nele está Diante Dos olhos Dos filhos Do meu povo Da dou Sepulta Tua morta Então Abraão Se inclinou Diante da face Do povo da terra E falou A Efron Aos ouvidos Do povo da terra Dizendo Mas Se tu estás Por isto Ouve-me Peço-te O preço Do campo O darei Toma-o de mim E sepultarei Ali a minha morta E respondeu Efron A Abraão Dizendo-lhe Meu senhor Ouve-me A terra É de Quatrocentos Ciclos De prata Que é isso Entre mim E ti Sepulta Tua morta E Abraão E Abraão Deu Em possessão Em possessão Diante dos olhos Dos filhos De Et De todos Os que Entravam Pela porta Da cidade E depois Sepultou Abraão A Sara Sua mulher Na cova Do campo De Mactela Em frente A manre Que é Hebron Na terra De Canaã Assim O campo E a cova Que nele Estava Foram confirmados A Abraão Pelos filhos De Et Em possessão De sepultura Gênesis Capítulo 24 E era Abraão Já velho E adiantado Em idade E o Senhor Havia abençoado A Abraão Em tudo E disse Abraão Ao seu servo O mais velho Da casa Que tinha o governo Sobre tudo Que possuía Põe agora Tua mão Debaixo Da minha coxa Para que eu Te faça jurar Pelo Senhor Deus dos céus E Deus da terra Que não tomarás Para meu filho Mulher Das filhas Dos cananeus No meio Dos quais Eu habito Mas que irás A minha terra E a minha parentela E dali tomarás Mulher Para meu filho Isaac E disse-lhe O servo Se porventura Não quiser Seguir-me A mulher A esta terra Farei pois Tornar o teu filho A terra De onde saíste E Abraão Lhe disse Guarda-te Que não faças Lá tornar O meu filho O Senhor Deus dos céus Que me tomou Da casa De meu pai E da terra Da minha parentela E que me falou E que me jurou Dizendo A tua descendência Darei esta terra Ele enviará O seu anjo Adiante da tua face Para que tomes Mulher De lá Para meu filho Se a mulher Porém Não quiser Seguir-te Serás livre Deste meu juramento Somente Não faças Lá tornar A meu filho Então Pôs o servo A sua mão Debaixo da coxa De Abraão Seu senhor E jurou-lhe Sobre este negócio E o servo Tomou dez camelos Dos camelos Do seu senhor E partiu Pois que todos Os bens De seu senhor Estavam em sua mão E levantou-se E partiu Para a Mesopotâmia Para a cidade De Naor E fez ajoelhar Os camelos Fora da cidade Junto a um poço De água Pela tarde Ao tempo que as moças Saíam a tirar água E disse Ó senhor Deus de meu senhor Abraão Dá-me hoje Bom encontro E faze beneficência Ao meu senhor Abraão Eis que eu estou Em pé Junto a fonte De água E as filhas Dos homens Desta cidade Saem para tirar água Seja pois Que a donzela A quem eu disser Abaixe agora O teu cântaro Para que eu beba E ela disser Bebe E também darei De beber Aos seus camelos Esta seja A quem designaste Ao teu céu Isaac E que eu conheça Nisso Que usaste De benevolência Com o meu senhor E sucedeu que Antes que ele Acabasse de falar Eis que Rebeca Que havia nascido De Betuel Filho de Milca Mulher de Naor Irmão de Abraão Saia com seu cântaro Sobre o seu ombro E a donzela Era muito Formosa à vista Virgem A quem homem Nenhum havia conhecido E desceu a fonte E encheu Seu cântaro E subiu Então O servo Correu-lhe ao encontro E disse Peço-te Deixa-me beber Um pouco de água Do teu cântaro E ela disse Bebe meu senhor E apressou-se E abaixou Seu cântaro Sobre a sua mão E deu-lhe de beber E acabando Ela De lidar De beber Disse Tirarei também Água Para os seus Camelos Até que Acabem de beber E apressou-se E despejou Seu cântaro No bebedouro E correu Outra vez Ao poço Para tirar água E tirou Para todos Os seus Camelos E o homem Estava admirado De vê-la Calando-se Para saber Se o senhor Havia prosperado A sua jornada Ou não E aconteceu Que acabando Os camelos De beber Tomou o homem Um pendente De ouro De meio ciclo De peso E duas poceiras Para as suas mãos Do peso De dez ciclos De ouro E disse De quem és filha? Faz-me o saber Peço-te Há também Em casa De teu pai Lugar Para nós Pousarmos? Eu sou a filha De Betuel Filho de Milca O qual Ela deu a Naor Disse-lhe mais Também temos Palha E muito pasto E lugar Para passar a noite Então Inclinou-se Aquele homem E adorou Ao senhor E disse Bendito Seja o senhor Deus De meu senhor Abraão Que não retirou A sua benevolência E a sua verdade De meu senhor Quanto a mim O senhor Me guiou No caminho A casa Dos irmãos De meu senhor E a donzela Correu E fez saber Essas coisas Na casa De sua mãe E Rebeca Tinha um irmão Cujo nome Era Labão E Labão Correu ao encontro Daquele homem Até a fonte E aconteceu Que quando ele Viu o pendente E as pulseiras Sobre as mãos De sua irmã E quando ouviu As palavras De sua irmã Rebeca Que dizia Assim me falou Aquele homem Foi ter com o homem Que estava em pé Junto aos camelos A fonte E disse Entra Bendito do senhor Por que estás fora Pois eu já preparei A casa E um lugar Para os camelos Então veio aquele homem A casa E desataram Os camelos E deram Pália e pasto Aos camelos E água Para lavar Os pés dele E os pés Dos homens Que estavam com ele Depois puseram A comida Diante dele Ele porém disse Não comerei Até que tenha dito As minhas palavras E ele disse Fala Então disse Eu sou o servo De Abraão E o senhor Abençoou muito Meu senhor De maneira que Foi engrandecido E deu-lhe ovelhas E vacas E prata E ouro E servos E servas E camelos E jumentos E Sara A mulher do meu senhor Deu à luz Um filho A meu senhor Depois da sua velhice E ele deu-lhe Tudo quanto tem E meu senhor Me fez jurar Dizendo Não tomarás Mulher para meu filho Das filhas Dos cananeus Em cuja terra habito Irás porém A casa de meu pai A minha família E tomarás Mulher para meu filho Então disse Eu ao meu senhor Porventura Não me seguirá A mulher E ele me disse O senhor Em cuja presença Tenho andado Enviará O seu anjo Contigo E prosperará O teu caminho Para que tomes Mulher para meu filho Da minha família E da casa De meu pai Então serás Livre do meu juramento Quando fores A minha família E se não te derem Livre serás Do meu juramento E hoje E hoje cheguei Esta seja a mulher E esta seja a mulher Que o senhor Designou Então lhe perguntei Agora pois Como tem dito Como tem dito O senhor E aconteceu Que o servo De Abraão Ouvindo as suas palavras Inclinou-se A terra Diante do senhor E tirou o servo Joias de prata E joias de ouro E vestidos E deu-os A Rebeca Também deu coisas Preciosas A seu irmão E a sua mãe Então comeram E beberam Ele e os homens Que com ele estavam E passaram a noite E levantaram-se Pela manhã E disse Deixai-me ir A meu senhor Então disseram Seu irmão E sua mãe Fique a donzela Conosco Alguns dias Ou pelo menos Dez dias Depois irá Ele porém Lhes disse Não me detenhais Pois o senhor Tem prosperado O meu caminho Deixai-me partir Para que eu volte A meu senhor E disseram Chamemos a donzela E perguntemos-lhe E chamaram a Rebeca E disseram-lhe Irás tu com este homem? Ela respondeu Irei Então despediram A Rebeca Sua irmã E sua ama E o servo de Abraão E seus homens E abençoaram a Rebeca E disseram-lhe Ó nossa irmã Se tu a mãe De milhares De milhares E que a tua descendência Possua a porta De seus aborrecedores E Rebeca E Rebeca Se levantou Com as suas moças E subiram Sobre os camelos E seguiram o homem E tomou aquele servo A Rebeca E partiu Ora Isaac Venha de onde se vem Do poço de De Be'er Então Então tomou ela O véu E cobriu-se E o servo Contou a Isaac Todas as coisas Que fizera E Isaac Trouxe-a Para a tenda De sua mãe Sara E tomou a Rebeca E foi-lhe Por mulher E amou-a Assim Isaac Foi consolado Depois da morte De sua mãe Gênesis Capítulo 25 E Abraão Tomou outra mulher E o seu nome Era Ketura E deu-lhe a luz Zinran Jocsan Medan Midian Gesbaque E Suá E Jocsan Gerou a Seba E Dedan E os filhos De Dedan Foram Assurim Letuzim E Leumim E os filhos De Midian Foram Efá Efer Enoque Abida E Elda Estes todos Foram filhos De Ketura Porém Abraão Deu tudo Que tinha Isaac Mas aos filhos Das concubinas Que Abraão Tinha Deu Abraão Presentes E vivendo ele Ainda Despediu-os Do seu filho Isaac Enviando-os Ao Oriente Para a terra oriental Estes Pois São os dias Dos anos Da vida De Abraão Que viveu Cento e setenta e cinco Anos E Abraão Expirou Morrendo Em boa velhice Velho E farto De dias E foi Congregado Ao seu povo E Isaac E Ismael Seus filhos Sepultaram-no Na cova De Macbela No campo De Efron Filho De Zoar E Teu Que estava Em frente A Mangue O campo Que Abraão Comprara Aos filhos De Et Ali Está sepultado Abraão E Sara E Sara Sua mulher E aconteceu Depois da morte De Abraão Que Deus Abençoou A Isaac Seu filho E habitava Isaac Junto ao poço Ber Laai Rói Estas porém São as gerações De Ismael Filho De Abraão Que a serva De Sara Agar Egípcia Deu A Abraão E estes São os nomes Dos filhos De Ismael Pelos seus nomes Segundo as suas gerações O primogênito De Ismael Era Nebaiote Depois Kedar Adbeel E Mibsão Misma Dumá Massá Hadade Tema Getur Nafis E Kedemar Estes são os filhos De Ismael E estes são os seus nomes Pelas suas vilas E pelos seus castelos Doze príncipes Segundo as suas famílias E estes são os anos Da vida de Ismael 137 anos E ele expirou E morrendo Foi congregado Ao seu povo E habitaram Desde Avila Até Sur Que está em frente Do Egito Como quem vai Para a Síria E fez o seu assento Diante da face De todos os seus irmãos E estas são as gerações De Isaac Filho de Abraão Abraão Gerou a Isaac E era Isaac Da idade De quarenta anos Quando tomou Por mulher A Rebeca Filha de Betuel Arameu De Padã Aram Irmã de Labão Arameu E Isaac Orou insistentemente Ao Senhor Por sua mulher Porquanto Era estéreo E o Senhor Ouviu As suas orações E Rebeca Sua mulher Concebeu E os filhos Lutavam Dentro dela Então disse Se é assim Por que sou eu assim? E foi perguntar Ao Senhor E o Senhor Lhe disse Duas nações Há no teu ventre E dois povos Se dividirão Das tuas entranhas E um povo Será mais forte Do que outro povo E o maior Servirá ao menor E cumprindo-se Os seus dias Para dar à luz Eis gêmeos No seu ventre E saiu O primeiro ruivo E todo Como um vestido De pelo Por isso Chamaram o seu nome Ezaú E depois Saiu seu irmão Agarrada sua mão Ao calcanhar De Ezaú Por isso Se chamou Seu nome Jacó E era Isaac Da idade De sessenta anos Quando os gerou E cresceram Os meninos E Ezaú Foi homem Perito Na caça Homem do campo Mas Jacó Era homem Simples Habitando em tendas E amava Isaac A Ezaú Porque a caça Era de seu gosto Mas Rebeca Amava A Jacó E Jacó Cozeram Um guisado E veio Ezaú Do campo E estava Ele cansado E disse Ezaú A Jacó Deixe-me Peço Te comer Desse guisado Vermelho Porque estou Cansado Por isso Se chamou Edom Então Disse Jacó Vende-me Hoje A tua Primogenitura E disse Ezaú Eis que Estou A ponto De morrer Para que Me servirá A primogenitura Então Disse Jacó Jura-me Hoje E jurou E vendeu A sua Primogenitura A Jacó E Jacó Deu pão A Ezaú E o guisado De lentilhas E ele comeu E bebeu E levantou-se E saiu Assim Desprezou Ezaú A sua Primogenitura Gênesis Capítulo 26 E havia Fome Na terra Além da primeira Fome Que foi Nos dias De Abraão Por isso Foi Isaac A Abimeleque Rei dos Filisteus Em Gerardo E apareceu-lhe O Senhor E disse Não Desças ao Egito Habita Na terra Que eu Te disser Peregrina Nesta terra E serei Contigo E te Abençoarei Porque A ti E a tua Descendência Darei Todas Estas Terras E confirmarei O juramento Que tenho jurado A Abraão Teu pai E multiplicarei A tua Descendência Como as Estrelas Dos céus E darei A tua Descendência Todas Estas Terras E por Meio Dela Serão Benditas Todas As Nações Da Terra Por Quanto Abraão Obedeceu A minha Voz E guardou O meu Mandamento Os meus Preceitos Os meus Estatutos E as Minhas Leis Assim 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 Habitou Isaac Em Gerar E Perguntando Ele Os Homens Daquele Lugar Acerca De Sua Mulher Disse É Minha Irmã Porque Temia Dizer É Minha Mulher Para Que Porventura Dizia Ele Não Me Matem Os Homens Daquele Lugar Por Amor De Rebeca Porque Era Formosa A Vista E Aconteceu Que Como Ele Estivesse Ali Muito Tempo Abimeleque Rei Dos Filisteus Olhou Por Uma Janela E Viu E Eis Que Isaac Estava Brincando Com Rebeca Sua Mulher Então Chamou Abimeleque A Isaac E Disse Eis Que Na Verdade É Tua Mulher Como Pois Disseste É Minha Irmã E Disse Isaac Para Que Eu Porventura Não Morra Por Causa Dela E Disse Abimeleque Que É Isto Que Nos Fizeste Facilmente Se Teria Deitado Alguém Deste Povo Com A Tua Mulher E Tu Terias Trazido Sobre Nós Um Delito E Mandou Abimeleque A Todo Povo Dizendo Qualquer Que Tocar Neste Homem Ou Em Sua Mulher Certamente Morrerá E Semeou Isaac Naquela Mesma Terra E Colheu Naquele Mesmo Ano Sem Medidas Porque O Senhor O Abençoava E Engrandeceu-se O Homem E Ia Enriquecendo-se Até Que Se Tornou Muito Poderoso E Tinha Possessão De Ovelhas E Possessão De Vacas E Muita Gente De Serviço De Maneira Que Os Filisteus O Envejavam E Todos Os Poços Que Os Servos De Seu Pai Tinha Cavado Nos Dias De Seu Pai Abraão Os Filisteus Entulharam E Encheram De Terra Disse Também Abimeleque A Isaque Aparta-te De Nós Porque Muito Mais Poderoso Te Tens Feito Do Que Nós Então Isaque Partiu Dali E Fez O Seu Acampamento No Vale De Gerar E Habitou Lá E Tornou Isaque E Cavou Os Poços De Água Que Cavaram Nos Dias De Abraão Seu Pai E Que Os Filisteus Entulharam Depois Da Morte De Abraão E Chamou Os Pelos Nomes Que Os Chamara Seu Pai Cavaram Pois Os Servos De Isaque Naquele Vale E Acharam Ali Um Poço De Águas Vivas E Os Pastores De Gerar Porfiaram Com Os Pastores De Isaque Dizendo Esta Água É Nossa Por Isso Chamou O Nome Daquele Poço Ezeque Porque Contenderam Com Ele Então Cavaram Outro Poço E Também Porfiaram Sobre Ele Por Isso Chamou Seu Nome Sitna E Partiu Dali E Cavou Outro Poço E Não Porfiaram Sobre Ele Por Isso Chamou Seu Nome Helbote E Disse Porque Agora Nos Alargou O Senhor E Crescemos Nesta Terra Depois Subiu Dali A Berseba E Apareceu O Senhor Naquela Mesma Noite E Disse Eu Sou Deus De Abraão Teu Pai Não Temas Porque Eu Sou Contigo E Abençoar Te Ei E Multiplicarei A Tua Descendência Por Amor De Abraão Meu Servo Então Edificou Ali Um Altar E Invocou O Nome Do Senhor E Armou Ali A Sua Tenda E Os Servos De Isaac Cavaram Ali Um Poço E Abimeleque Veio A Ele De Gerar Com Alzate Seu Amigo E Ficol Príncipe Do Seu Exército E Disse Isaac Por Que Viestes A Mim Pois Que Vós Me Odiais E Me Repeliste De Vós E Eles Disseram Avemos Visto Na Verdade Que O Senhor É Contigo Por Isto Dissemos Haja Agora Juramento Entre Nós Entre Nós E Ti E Façamos Aliança Contigo Que Não Nos Faças Mal Como Nós Te Não Temos Tocado E Como Te Fizemos Somente Bem E Te Deixamos Ir Em Paz Agora Tu És O Bendito Do Senhor Então Eles Fez Um Banquete E Comeram E Beberam E Levantaram Se De Madrugada E Juraram Um Ao Outro Depois Os Despediu Isaac E Despediram Se Dele Em Paz E Aconteceu Naquele Mesmo Dia Que Vieram Servos De Isaac E Anunciaram De Acerca Do Negócio Do Poço Que Tinham Cavado E Disseram Lhe Temos Achado Água E Chamou Seba Por Isso É O Nome Daquela Cidade Berseba Até O Dia De Hoje Ora Sendo Isaú Da Idade De Quarenta Anos Tomou Por Mulher A Judite Filha De Beeri E Teu E Abazemate Filha De Elom E Teu E Estas Foram Para Isaac E Rebeca Uma Amargura De Espírito Gênesis Capítulo 27 E Aconteceu Que Como Isaac Envelheceu E Seus Olhos Se Escureceram De maneira que não podia ver Chamou a Isaú Seu filho mais velho E disse-lhe Meu filho E ele lhe disse Eis-me aqui E ele lhe disse Eis que já agora sou velho E não sei o dia da minha morte Agora pois Toma as tuas armas A tua aljava E o teu arco E saia ao campo E apanha para mim Alguma caça E faze-me um guisado Saboroso Como eu gosto E traz-me Para que eu coma Para que a minha alma Te abençoe Antes que morra E Rebeca Escutou Quando Isaac Falava ao seu filho Isaú E foi Isaú Ao campo Para apanhar a caça Que havia de trazer Então Falou Rebeca A Jacó Seu filho Dizendo Eis que tenho ouvido O teu pai Que falava com Isaú Teu irmão Dizendo Traze-me caça E faze-me um guisado Saboroso Para que eu coma E te abençoe Diante da face do Senhor Antes da minha morte Agora pois Filho meu Ouve a minha voz Naquilo que eu te mando Vai agora Ao rebanho E traze-me de lá Dois bons cabitos E eu farei deles Um guisado saboroso Para teu pai Como ele gosta E levá-lo Aza teu pai Para que o coma Para que te abençoe Antes da sua morte Então disse Jacó A Rebeca Sua mãe Eis que Isaú Meu irmão É um homem cabeludo E eu sou liso Porventura Me apalpará O meu pai E serei aos seus olhos Como enganador Assim trarei eu Sobre mim Maldição E não bênção E disse-lhe Sua mãe Meu filho Sobre mim Seja a tua maldição Somente obedece A minha voz E vai E traz-nos E foi E tomou-os E trouxe-os A sua mãe E a sua mãe Fez um guisado saboroso Como seu pai gostava Depois tomou Rebeca Os vestidos de Gala De Esaú Seu filho mais velho Que tinha consigo em casa E vestiu a Jacó Seu filho menor E com as peles Dos cabritos Cobriu as suas mãos E a lisura Do seu pescoço E deu o guisado saboroso E o pão Que tinha preparado Na mão de Jacó Seu filho E foi ele A seu pai E disse Meu pai E ele disse Eis-me aqui Quem és tu Meu filho E Jacó Disse a seu pai Eu sou O Esaú Teu primogênito Tenho feito Como disseste Levanta-te agora Assenta-te E come da minha caça Para que a tua alma Me abençoe Então disse Isaque a seu filho Como é isso Que tão cedo Achaste meu filho E ele disse Porque o Senhor Teu Deus Amandou ao meu encontro E disse Isaque a Jacó Chegue-te agora Para que te apalpe Meu filho Se és meu filho Esaú Mesmo ou não Então se chegou Jacó A Isaque Seu pai Que o apalpou E disse A voz É a voz De Jacó Porém as mãos São as mãos De Isaú E não o conheceu Porquanto as suas mãos Estavam cabeludas Como as mãos De Isaú Seu irmão E abençoou E disse És tu Meu filho Esaú Mesmo E ele disse Eu sou Então disse Faze chegar Isso perto De mim Para que coma Que o Senhor Que o Senhor Abençoou E bendito E bendito Sejam Os que te abençoarem E aconteceu Que acabando Isaque De abençoar A Jacó Apenas Jacó Acabava de sair Da presença De Isaque Seu pai Veio Isaú Seu irmão Da sua caça E fez E fez E fez Também Ele Um guisado Saboroso E trouxe A seu pai E disse Ao seu pai Levanta-te Meu pai E come Da caça De teu filho Para que Me abençoe A tua alma E disse Isaque Seu pai Quem és tu E ele disse Eu sou Teu filho O teu primogênito Isaú Então Estremeceu Isaque De um estremecimento Muito grande E disse Quem pois É aquele Que apanhou A caça E matrou-se E comi De tudo Antes que tu Vieses E abençoei-o E ele Será bendito Isaú Ouvindo as palavras De seu pai Bradou Com um grande E muito amargo Brado E disse A seu pai Abençoa-me Também a mim Meu pai E ele disse Veio teu irmão Com sutileza E tomou A tua bênção Então disse ele Não é o seu nome Justamente Chamado Jacó Tanto que Já duas vezes Me enganou A minha primogenitura Me tomou E eis que agora Me tomou A minha bênção E perguntou Não reservaste Pois Para mim Nenhuma bênção Então Respondeu Isaú E Isaú Dizendo Eis que O tenho Posto Por Senhor Sobre ti E todos Os seus irmãos Lhe tenho Dado por Servos E de trigo E de mosto O tenho Fortalecido Que te farei Viverás E ao teu irmão Servirás Acontecerá Porém Que quando Te assenhoriares Então Sacudirás O jugo Do teu Pescoço E Isaú Odiou A Jacó Por causa Daquela bênção Com que Seu pai Tinha Abençoado E Isaú Disse No seu coração Chegar-se-ão Os dias De luto De meu pai E matarei A Jacó Meu irmão E foram Denunciadas A Rebeca Estas palavras De Isaú Seu filho Mais velho E ela Mandou Chamar a Jacó Seu filho Menor E disse-lhe Eis que Isaú Teu irmão Se consola A teu respeito Propondo Matar-te Agora Pois Meu filho Ouve A minha voz E levanta-te Acolhe-te A Labão Meu irmão Em Arã E mora Com ele Alguns dias Até que Passe o furor De teu irmão Até que Se desvie De ti A ira De teu irmão E se esqueça Do que Lhe fizeste Então Mandarei Trazer-te De lado Por que Seria eu Desfiliada Também De vós Ambos No mesmo Dia E disse Rebeca A Isaque Enfadada Estou Da minha Vida Por causa Das filhas De Et Se Jacó Tomar Mulher Das filhas De Et Como estas São Das filhas Desta terra Para que Me servirá A vida Gênesis Capítulo 28 E Isaque Chamou A Jacó E abençoou E ordenou-lhe E disse-lhe Não tomes Mulher De entre as Filhas De Canaã Levanta-te Vai Apadã-Arã A casa De Betuel Pai De tua Mãe E toma De lá Uma mulher Das filhas De Labão Irmão De tua Mãe E Deus Todo Poderoso Te abençoe E te faça Frutificar E te Multiplique Para que Sejas Uma multidão De povos E te dê A bênção De Abraão A ti E a tua Descendência Contigo Para que Em herança Possuas A terra De tuas Peregrinações Que Deus Deu A Abraão E assim Despediu Isaac A Jacó O qual se foi Apadã-Arã A Labão Filho de Betuel Arameu Irmão De Rebeca Mãe de Jacó E de Esaú Vendo Pois Esaú Que Isaac Abençoara A Jacó E o enviara Apadã-Arã Para tomar Mulher Dali Para si E que Abençoando Lhe ordenara Dizendo Não tomes Mulher Das filhas De Canaã E que Jacó Obedecer A seu pai E sua mãe E se for Apadã-Arã Vendo também Esaú Que as filhas De Canaã Eram Más Aos olhos De Isaac E seu pai Foi Esaú A Ismael E tomou Para si Por mulher Além das suas Mulheres Amalate Filha De Ismael Filho De Abraão Irmã De Nebanhote Partiu Pois Jacó De Berseba E foi A Arã E chegou A um lugar Onde passou A noite Porque já O sol Era posto E tomou Uma das pedras Daquele lugar E a pôs Por seu travesseiro E deitou-se Naquele lugar E sonhou E eis Uma escada Posta na terra Cujo topo Tocava nos céus E eis Que os anjos De Deus Subiam E desciam Por ela E eis Que o Senhor Estava em cima Dela E disse Eu sou o Senhor Deus de Abraão Teu pai E o Deus De Isaac Esta terra Em que estás Deitado Darei a ti E a tua Descendência E a tua Descendência Será como Pó da terra E estender-se-á Ao ocidente E ao oriente E ao norte E ao sul E em ti E na tua Descendência Serão benditas Todas as famílias Da terra E eis Que estou Contigo E te guardarei Por onde quer Que fores E te farei Tornar a esta terra Porque não te deixarei Até que haja cumprido O que te tenho falado Acordando Acordando Pois Jacó Do seu sono Disse Na verdade O Senhor Está neste lugar E eu não O sabia E temeu E disse Quão terrível É este lugar Este não é Outro lugar Senão a casa De Deus E esta É a porta Dos céus Então levantou-se Jacó Pela manhã De madrugada E tomou A pedra Que tinha posto Por seu travesseiro E a pôs Por coluna E derramou Azeite Em cima dela E chamou O nome Daquele lugar Betel O nome Porém Daquela cidade Antes Era Luz E Jacó Fez um voto Dizendo Se Deus For comigo E me guardar Nesta viagem Que faço E me der pão Para comer E vestes Para vestir E eu Em paz Tornar a casa De meu pai O Senhor Me será Por Deus E esta pedra Que tenho posto Por coluna Será A casa De Deus E de tudo Quanto me deres Certamente Te darei O dízimo Gênesis Capítulo Vinte e nove Então Pôs-se Jacó A caminho E foi A terra Do povo Do oriente E olhou E eis Um poço No campo E eis Três rebanhos De ovelhas Que estavam Deitados Junto a ele Porque Daquele poço Davam de beber Aos rebanhos E havia Uma grande Pedra Sobre a boca Do poço E ajuntavam Ali todos Os rebanhos E removiam A pedra De sobre A boca Do poço E davam De beber As ovelhas E tornavam A pôr a pedra Sobre a boca Do poço No seu lugar E disse-lhes Jacó Meus irmãos Tempo de ajuntar De ajuntar o gado E as ovelhas E as ovelhas De labão Irmão De sua mãe Chegou Jacó E removeu A pedra De sobre A boca Do poço E deu De beber As ovelhas De labão Irmão De sua mãe E Jacó Beijou A Raquel E levantou A sua voz E chorou E Jacó Anunciou A Raquel Que era Irmão De seu pai E que era Filho De Rebeca Então ela Correu E o anunciou A seu pai E aconteceu Que ouvindo Labão As novas De Jacó Filho De sua irmã Correu E ao encontro E abraçou E beijou E levou A sua casa E ele contou A Labão Todas estas coisas Então Labão Disse-lhe Verdadeiramente Estou O meu osso E a minha carne E ficou com ele Um mês inteiro Depois disse Labão A Jacó Porque tu és Meu irmão Hás de servir-me De graça Declare-me Qual será O teu salário E Labão Tinha duas filhas O nome da mais velha Era Lia E o nome da menor Raquel Lia Tinha olhos Tenros Mas Raquel Era de formoso Semblante E formosa Vista E Jacó Amava A Raquel E disse Sete anos Te servirei Por Raquel Tua filha Menor Então disse Labão Melhor é que eu A dê a ti Do que eu A dê a outro Homem Fica comigo Assim Assim serviu Jacó Sete anos Por Raquel E estes Lhe pareceram Como poucos Dias Pelo muito Que a amava E disse Jacó A Labão Dá-me Minha mulher Porque meus dias São cumpridos Para que eu me Case com ela Então Reuniu Labão A todos os homens Daquele lugar E fez um Banquete E aconteceu A tarde Que tomou Lia Sua filha E trouxe A Jacó Que a possuiu E Labão Deu sua serva Zilpa A Lia Sua filha Por serva E aconteceu Que pela manhã Viu que era Lia Pelo que disse A Labão Por que me fizeste Isso? Não te tenho servido Por Raquel? Por que então Me enganaste? E disse Labão Não se faz assim No nosso lugar Que a menor Se dê antes Da primogênita Cumpre a semana Desta Então te daremos Também a outra Pelo serviço Que ainda Outros sete anos Comigo Servires E Jacó Fez assim E cumpriu A semana De Lia Então lhe deu Por mulher Raquel Sua filha E Labão Deu sua serva Bila Por serva Raquel Sua filha E possuiu Também a Raquel E amou Também a Raquel Mais do que a Lia E serviu Com ele Ainda outros Sete anos Vendo Pois o Senhor Que Lia Era desprezada Abriu A sua Madre Porém Raquel Era estéreo E concebeu Lia E deu à luz Um filho E chamou Seu nome Rubem Pois disse Porque o Senhor Atendeu A minha Aflição Por isso Por isso Agora me Amará O meu marido E concebeu Outra vez E deu à luz Um filho Dizendo Porquanto o Senhor Ouviu Que eu era Desprezada E deu-me Também este E chamou E chamou Seu nome Simeão E concebeu Outra vez E deu à luz Um filho Dizendo Agora esta vez Se unirá Meu marido A mim Porque três Filhos Lhe tenho Dado Por isso Chamou Seu nome Levi E concebeu Outra vez E deu à luz Um filho Dizendo Esta vez Louvarei Ao Senhor Por isso Chamou Seu nome Judá E cessou De dar à luz Gênesis Capítulo 30 Vendo Raquel Que não dava Filhos A Jacó Teve Raquel Inveja De sua irmã E disse A Jacó Dá-me Filhos Se não morro Então se acendeu A ira de Jacó Contra Raquel E disse Estou eu No lugar De Deus Que te impediu O fruto De teu ventre E ela disse Eis aqui Minha serva Bila Coabita com ela Para que dê a luz Sobre meus joelhos E eu assim Receba filhos Por ela Assim Lhe deu a Bila Sua serva Por mulher E Jacó A possuiu E concebeu Bila E deu a Jacó Um filho Então disse Raquel Jogou-me Deus E também Ouviu a minha voz E me deu um filho Por isso Chamou seu nome Dan E Bila Serva de Raquel Concebeu outra vez E deu a Jacó O segundo filho Então disse Raquel Com grandes lutas Tenho lutado Com minha irmã Também venci E chamou o seu nome Naftali Vendo Pois Lia Que cessava De ter filhos Tomou também A Zilpa Sua serva E deu-a a Jacó Por mulher E deu Zilpa Serva de Lia Um filho A Jacó Então disse Então disse Afortunada E chamou o seu nome Gade Depois Deuzilpa Serva de Lia Um segundo filho A Jacó Então disse Lia Para minha Ventura Porque as filhas Me terão Por bem Aventurada E chamou o seu nome A Zé E foi Rubem Nos dias Da ceifa Do trigo E achou Mandrágoras No campo E trouxe A Salia Sua mãe Então disse Raquel A Lia Ora Dá-me Das mandrágoras De teu filho E ela Lhe disse É já pouco Que hajas Tomado Meu marido Tomarás Também As mandrágoras Do meu filho Então disse Raquel Por isso Ele se deitará Contigo Esta noite Pelas mandrágoras De teu filho Vindo pois Jacó À tarde Do campo Saiu Lilia Ao encontro E disse A mim Possuirás Esta noite Porque Certamente Te aluguei Com as mandrágoras Do meu filho E deitou-se Com ela Aquela noite E ouviu Deus a Lia E concebeu E deu à luz Um quinto filho A Jacó Então disse Lia Deus me tem Dado Meu galardão Pois tenho Dado Minha serva Ao meu marido Que chamou Seu nome Issacar E Lia Concebeu Outra vez E deu a Jacó Um sexto filho E disse Lia Deus me deu Uma boa dádiva Desta vez Morará O meu marido Comigo Porque ele Tenho dado Seis filhos E chamou Seu nome Zebulon E depois Teve Uma filha E chamou Seu nome Dinah E lembrou Se Deus De Raquel E Deus A ouviu E abriu A sua madre E ela Concebeu E deu à luz Um filho E disse Tirou-me Deus A minha Vergonha E chamou Seu nome José Dizendo O Senhor Me acrescente Outro filho E aconteceu Que como Raquel Deu à luz A José Disse Jacó A Labão Deixa-me ir Que me vá Ao meu lugar E a minha terra Dá-me as minhas Mulheres E os meus filhos Pelas quais Te tenho servido E me ei Pois tu sabes O serviço Que te tenho feito Então lhe disse Labão Se agora Tenho achado Graça Aos teus olhos Fica comigo Tenho experimentado Que o Senhor Me abençoou Por amor De ti E disse mais Determina-me O teu salário Que tu darei Então lhe disse Tu sabes Como te tenho servido E como passou O teu gado Comigo Porque o pouco Que tinhas antes De mim Tem aumentado Em grande número E o Senhor Te tem abençoado Por meu trabalho Agora pois Quando hei De trabalhar Também Por minha casa E disse ele Que te darei Então disse Jacó Nada me darás Se me fizeres isto Tornarei a apacentar E aguardar O teu rebanho Passarei hoje Por todo O teu rebanho Separando dele Todos os salpicados E malhados E todos os morenos Entre os cordeiros E os malhados E salpicados Entre as cabras Assim testificará Por mim A minha justiça No dia de amanhã Quando vieres E o meu salário Estiver diante De tua face Tudo que não for Salpicado E malhado Entre as cabras E morena Entre os cordeiros Sermeá Por furto Então disse Labão Quem deras Seja conforme A tua palavra E separou Naquele mesmo dia Os bodes Listrados E malhados E todas as cabras Salpicadas E malhadas E todos os que havia Brancura E todos os morenos Entre os cordeiros E deu-os Nas mãos Dos seus filhos E pôs Três dias De caminho Entre si E Jacó E Jacó Apacentava O restante Dos rebanhos De Labão Então tomou Jacó Varas verdes De álamo E de aveleira E de castanheiro E descascou Nelas Riscas brancas Descobrindo A brancura Que nas varas Havia E pôs Estas varas Que tinha Descascado Em frente Aos rebanhos Nos canos E nos bebedouros De água Onde os rebanhos Vinham beber Para que concebessem Quando vinham beber E concebiam Os rebanhos Diante das varas E as ovelhas Davam crias Listradas Salpicadas E manhadas Então separou Jacó Os cordeiros E pôs As faces Do rebanho Para os listrados E todo o moreno Entre o rebanho De Labão E pôs O seu rebanho A parte E não o pôs Com o rebanho De Labão E sucedia Que cada vez Que concebiam As ovelhas fortes Punha Jacó As varas Nos canos Diante dos olhos Do rebanho Para que concebessem Diante das varas Mas quando era Fraga o rebanho Não as punha Assim As fracas Eram de Labão E as fortes De Jacó E cresceu O homem Em grande maneira E teve Muitos rebanhos E servas E servos E camelos E jumentos Gênesis capítulo 31 Então ouvi As palavras Dos filhos De Labão Que diziam Jacó tem tomado Tudo o que era De nosso pai E do que era De nosso pai Fez ele Toda esta glória Viu também Jacó O rosto De Labão E eis que Não era para com ele Como anteriormente E disse o senhor A Jacó Torna-te A terra Dos teus pais E a tua parentela E eu serei Contigo Então mandou Jacó Chamar a Raquel E ali ao campo Para junto Do seu rebanho E disse-lhes Vejo que o rosto De vosso pai Não é para comigo Como anteriormente Porém O Deus De meu pai Tem estado Comigo E vós Mesmas Sabeis Que com todo O meu esforço Tenho servido A vosso pai Mas vosso pai Me enganou E mudou O salário Dez vezes Porém Deus não lhe permitiu Que me fizesse mal Quando ele dizia assim Os salpicados Serão teu salário Então Todos os rebanhos Davam salpicados E quando ele dizia assim Os listrados Serão teu salário Então Todos os rebanhos Davam listrados Assim Deus tirou O gado De vosso pai E deu A mim E sucedeu que Ao tempo em que O rebanho concebia Eu levantei Eu levantei os meus olhos E vi em sonhos E eis que os bodes Que cobriam as ovelhas Eram listrados Salpicados E malhados E disse-me O anjo de Deus Em sonhos Jacó E eu disse Eis-me aqui E disse ele Levanta agora Os teus olhos E vê todos os bodes Que cobrem o rebanho Que são listrados Salpicados E malhados Porque tenho visto Tudo o que Labão te fez Eu sou Deus de Betel Onde tens Um giro Uma coluna Onde me fizeste Um voto Levanta-te agora Sai-te desta terra E torna-te A terra Da tua parentela Então Responderam Raquel E Lia E disseram-lhe Há ainda Para nós Parte Ou herança Na casa De nosso pai Não nos considera Ele como Estranhas Pois vendeu-nos E comeu De todo Nosso dinheiro Porque toda A riqueza Que Deus tirou De nosso pai É nossa E de nossos filhos Agora pois Faze tudo O que Deus Te mandou Então Se levantou Jacó Um dos seus filhos E as suas mulheres Sob os camelos E levou Todo o seu gado E todos os seus bens Que havia adquirido O gado que possuía Que alcançara Em Padam Aram Para ir A Isaac Seu pai A terra De Canaã E havendo Labão Ido a tosquear As suas ovelhas Furtou Raquel Os ídolos Que seu pai Tinha E Jacó Logrou A Labão O Arameu Porque não Lhe fez saber Que fugia E fugiu Ele Com tudo Que tinha E levantou-se E passou O rio E se dirigiu Para a montanha De Gileade E no terceiro dia Foi anunciado A Labão Que Jacó Tinha fugido Então Tomou consigo Seus irmãos E atrás dele Seguiu Seu caminho Por sete dias E alcançou Na montanha De Gileade Veio porém Deus A Labão O Arameu Em sonhos De noite E disse-lhe Guarda-te Que não fales Com Jacó Nem bem Nem mal Alcançou Pois Labão A Jacó E armara Jacó A sua tenda Naquela montanha Armou também Labão Com seus irmãos A sua Na montanha De Gileade Então disse Labão Poder Poder Havia em minha mão Para vos fazer mal Mas o Deus De vosso pai Me falou ontem A noite Dizendo Guarda-te Que não fales Com Jacó Nem bem Nem mal E agora Se querias Se querias ir embora Porquanto Tinhas saudade De voltar A casa De teu pai Por que Me furtaste Os meus Deuses Então Respondeu Jacó E disse a Labão Por que Temia Pois Que dizia Comigo Se porventura Não me Arrebatarias As tuas Filhas Com quem Achares Os teus Deuses Esse Não Viva Reconhece Diante De nossos Irmãos O que é Teu Do que Está Comigo E tomam Para ti Pois Jacó Não sabia Que Raquel Os tinha Furtado Então Entrou Labão Na tenda De Jacó E na tenda De Lia E na tenda De ambas As servas E não Os achou E saindo Da tenda De Lia Entrou Na tenda De Raquel Mas tinha Tomado Raquel Os ídolos E os tinha Posto Na albarda De um camelo E assentava-se Sobre eles E apalpou Labão Toda a tenda E não Os achou E ela Disse A seu pai Não se Acenda a ira Aos olhos De meu senhor Que não Posso levantar-me Diante da tua face Porquanto Tenho Os costumes Das mulheres E ele Procurou Mas não Achou Os ídolos Então Irou-se Jacó E contendeu Com Labão E respondeu Jacó E disse A Labão Qual é Qual é a minha Transgressão Qual é o meu Pecado Que tão Furiosamente Me tens Perseguido Havendo Apalpado Todos os meus Móveis Que achaste De todos os Móveis De tua casa Põe-no 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 aqui Diante dos meus Irmãos E de teus Irmãos E que julguem Entre nós Ambos Estes vinte anos Eu estive contigo As tuas ovelhas E as tuas cabras Nunca abortaram E não comi Os carneiros Do teu rebanho Não te trouxe Eu o despedaçado Eu o pagava O furtado De dia E o furtado De noite Da minha mão O requerias Estava eu assim De dia Me consumia O calor E de noite Ajeada E o meu sono Fugiu Dos meus olhos Tenho estado agora Vinte anos Na tua casa Quatorze anos Te servi Por tuas duas filhas E seis anos Por teu rebanho Mas o meu salário Tens mudado Dez vezes Se o Deus De meu pai O Deus de Abraão E o temor De Isaac Não fora comigo Por certo Me despedirias Agora vazio Deus atendeu A minha aflição E o trabalho Das minhas mãos E repreendeu-te Ontem à noite Então respondeu Labão E disse a Jacó Estas filhas São minhas filhas E estes filhos São meus filhos E este rebanho É o meu rebanho E tudo que vês É meu E que farei hoje A estas minhas filhas Ou a seus filhos Que deram a luz Agora pois Vem E façamos Aliança Eu e tu Que seja Por testemunho Entre mim e ti Então tomou Jacó Uma pedra E erigiu-a Por coluna E disse Jacó A seus irmãos Ajuntai pedras E tomaram pedras E fizeram um montão E comeram ali Sobre aquele montão E chamou Labão Jegar-se à buta Porém Jacó Chamou-o Galeede Então disse Labão Este montão Seja hoje Por testemunha Entre mim e ti Por isso Se lhe chamou Galeede E Mispah Porquanto disse Atente o Senhor Entre mim e ti Quando nós estivermos Apartados Um do outro Se afligires As minhas filhas E se tomares Mulheres Além das minhas filhas Ninguém está conosco Atenta Que Deus é testemunha Entre mim e ti Disse mais Labão A Jacó Eis aqui Este mesmo montão E eis aqui Esta coluna Que levantei Entre mim e ti Este montão Seja testemunha E esta coluna Seja testemunha Que eu não passarei Este montão a ti E que tu Não passarás Este montão E esta coluna A mim Para mal O Deus de Abraão E o Deus de Naor O Deus de seu pai Julgue entre nós E jurou Labão Labão ao seu lugar Gênesis capítulo 32 Jacó também Seguiu o seu caminho E encontraram-no Os anjos de Deus E Jacó disse E Jacó disse Quando os viu Este é o exército De Deus E chamou aquele lugar Maraim E enviou Jacó Mensageiros Adiante de si A Esaú Seu irmão A terra de Seir Território de Edom E ordenou-lhes Dizendo Assim direis A meu senhor Esaú Assim diz Jacó Teu servo Como peregrino Morei com Labão E me detive lá Até agora E tenho bois E jumentos Ovelhas E servos E servas E enviei Para o anunciar A meu senhor Para que ache graça Aos teus olhos E os mensageiros Voltaram a Jacó Dizendo Fomos a teu irmão Esaú E também ele Vem para encontrar-te E quatrocentos homens Com ele Então Jacó Temeu muito E angustiou-se E repartiu O povo Que com ele estava E as ovelhas E as vacas E os camelos Em dois bandos Porque dizia Se Esaú Vier a um bando E o ferir O outro bando Escapará Disse mais Jacó Deus de meu pai Abraão E Deus de meu pai Isaac O senhor Que me disseste Torna-te a tua terra E a tua parentela E fartiei bem Menor sou eu Que todas as beneficências E que toda a fidelidade Que fizeste ao teu servo Porque com o meu cajado Passei este Jordão E agora me tornei Em dois bandos Livra-me Peço-te Da mão de meu irmão Da mão de Esaú Porque eu o temo Porventura não venha E me fira E a mãe com os filhos E tu disseste Certamente te farei bem E farei a tua descendência Como a areia do mar Que pela multidão Não se pode contar E passou ali E passou ali aquela noite E tomou do que lhe veio A sua mão Um presente Para seu irmão Esaú Duzentas cabras E vinte bodes Duzentas ovelhas E vinte carneiros Trinta camelas de leite Com as suas crias Quarenta vacas E dez novilhos Vinte jumentas E dez jumentinhos E Deus na mão Dos seus servos Cada rebanho A parte E disse a seus servos Passai adiante de mim E ponde espaço Entre rebanho E rebanho E ordenou ao primeiro Dizendo Quando Esaú Meu irmão Te encontrar E te perguntar Dizendo De quem és E para onde vais E de quem são esses Diante de ti Então dirás São de teu servo Jacó Presente que envia A meu senhor A Esaú E eis que ele mesmo Vem também Atrás de nós E ordenou também Ao segundo E ao terceiro E a todos os que Viam atrás dos rebanhos Dizendo Conforme a esta Mesma palavra Falareis a Esaú Quando o achares E direis também Eis que o teu servo Jacó Vem atrás de nós Porque dizia Eu o aplacarei Com o presente Que vai adiante De mim E depois Verei a sua face Porventura Ele me aceitará Assim Passou o presente Adiante dele Ele porém Passou aquela noite No arraial E levantou-se Aquela mesma noite E tomou As suas duas mulheres E as suas duas servas E os seus onze filhos E passou O Val de Jaboque E tomou-os E fê-los passar o ribeiro E fez passar tudo o que tinha Jacó porém Ficou só E lutou com ele Um homem Até que a alva subiu E vendo este Que não prevalecia Contra ele Tocou a juntura De sua coxa E se deslocou A juntura Da coxa de Jacó Lutando com ele E disse Deixe-me ir Porque já a alva subiu Porém ele disse Não te deixarei ir Se não me abençoares E disse-lhe Qual é o teu nome? E ele disse Jacó Então disse Não se chamará mais O teu nome Jacó Mas Israel Pois como príncipe Lutaste com Deus E com os homens E prevaleceste E Jacó Lhe perguntou E disse Dá-me peço-te A saber o teu nome E disse Por que me perguntas Pelo meu nome? E abençoou-o ali E chamou Jacó O nome daquele lugar Peniel Porque dizia Tenho visto a Deus Face a face E a minha alma Foi salva E saiu-lhe o sol Quando passou a Peniel E manquejava Da sua coxa Por isso Os filhos de Israel Não comem O nervo encolhido Que está sob a juntura Da coxa Até o dia de hoje Porquanto Tocara a juntura Da coxa de Jacó No nervo Encolhido Gênesis capítulo 33 E levantou Jacó Seus olhos E olhou E eis que vinha Isaú E quatrocentos homens Com ele Então repartiu Os filhos Entre Lia e Raquel E as duas servas E pôs as servas E seus filhos Na frente E a Lia E seus filhos Atrás Porém a Raquel E José Os derradeiros E ele mesmo Passou adiante deles E inclinou-se A terra sete vezes Até que chegou A seu irmão Então Isaú Correu-lhe ao encontro E abraçou-o E lançou-se Sobre o seu pescoço E beijou-o E choraram Depois levantou Seus olhos E viu as mulheres E os meninos E disse Quem são estes contigo? E ele disse Os filhos Que Deus Graciosamente Tem dado A teu servo Então chegaram As servas Elas e seus filhos E inclinaram-se E chegou também Lia com seus filhos E inclinaram-se E depois Chegou José E Raquel E inclinaram-se E disse Isaú De que te serve Todo este bando Que tem encontrado? E ele disse Para achar graça Aos olhos De meu Senhor Mas Isaú disse Eu tenho bastante Meu irmão Seja para ti O que tens Então disse Jacó Não Se agora Tenho achado Graça Aos teus olhos Peço-te Que tomes O meu presente Da minha mão Porquanto Tenho visto O teu rosto Como se tivesse Visto O rosto De Deus E tomaste Contentamento Em mim Toma Peço-te A minha bênção Que te foi trazida Porque Deus Graciosamente Ma tem dado E porque tenho De tudo E estou com ele Até que a tomou E disse Caminhemos E andemos E eu partirei Adiante de ti Porém Ele lhe disse Meu Senhor Sabe que Estes filhos São termos E que tenho Comigo Ovelhas E vacas De leite Se as afadigarem Somente um dia Todo o rebanho Morrerá Ora Passe o meu Senhor Adiante De seu servo E eu irei Como guia Pouco a pouco Conforme ao passo Do gado Que vai adiante De mim E conforme ao passo Dos meninos Até que cheia Meu Senhor Em se ir E Exaú disse Permite então Que eu deixe Contigo Alguns da minha gente E ele disse Para que isso? Basta que ache Graça Aos olhos De meu Senhor Assim Voltou Exaú Aquele dia Pelo seu caminho A serrida Jacó Porém Partiu Para Sucote E edificou Para si uma casa E fez cabanas Para o seu gado Por isso Chamou aquele lugar Sucote E chegou Jacó Salva Salém Cidade de Siquem Que está na terra De Canaã Quando vinha De Padã Arã E armou A sua tenda Diante da cidade E comprou Uma parte do campo Em que estender A sua tenda Da mão Dos filhos de Amor Pai de Siquem Por cem peças De dinheiro E levantou Ali um altar E chamou-lhe Deus O Deus De Israel Gênesis Capítulo 34 E saiu Dinah Filha de Lia Que esta Dera a Jacó Para ver As filhas Da terra E Siquem Filho de Amor Eveu Príncipe Daquela terra Viu-a E tomou-a E deitou-se Com ela E humilhou-a E apegou-se A sua alma A Dinah Filha de Jacó E amou A moça E falou Afetuosamente A moça Falou também Siquem A Amor Seu pai Dizendo Toma-me Esta moça Por mulher Quando Jacó Ouviu Que Dinah Sua filha Fora violada Estavam Seus filhos No campo Com o gado E calou-se Jacó Até que viessem E saiu Amor Pai de Siquem A Jacó Para falar Com ele E vieram Os filhos De Jacó Do campo Ouvindo isso E entristeceram Seus homens E iraram-se Muito Porquanto Siquem Cometera Uma insensateza Em Israel Deitando-se Com a filha De Jacó O que Não se devia Fazer assim Então Falou Amor Com eles Dizendo A alma De Siquem Meu filho Está enamorada Da vossa filha Dá-lhe a peça Vos por mulher E aparentai-vos Conosco E dai-nos As vossas filhas E tomai As nossas filhas Para vós E habitareis Conosco E a terra Estará diante De vós Habitai E negociai Nela E tomai Possessão Nela E disse-se Quem ao pai Dela E aos irmãos Dela Ache eu Graça Em vossos olhos E darei O que me disserdes Aumentai Muito sobre mim O dote E a dádiva E darei O que me disserdes Dai-me somente A moça Por mulher Então Responderam Os filhos De Jacó A Siquem E a Amor Seu pai Enganosamente E falaram Porquanto havia Violado Adiná Sua irmã E disseram-lhe Não podemos fazer isso Dar a nossa irmã A um homem Não circuncidado Porque isso Porque isso seria Uma vergonha Para nós Nisso porém Consentiremos A vós Se for Des como nós Que se circuncide Todo homem Entre vós Então Dar-vos Temos as nossas As nossas filhas E tomaremos Nós As vossas filhas E habitaremos Convosco E seremos Um povo Mas se não Nos ouvirdes E não Vos circuncidardes Tomaremos A nossa filha E ilusemos E suas palavras Foram boas Aos olhos De Amor E aos olhos De Siquem Filho de Amor E não Tardou o jovem Em fazer isto Porque a filha De Jacó Lhe contentava E ele Era o mais Honrado De toda Casa De seu pai Veio Pois Amor E Siquem Seu filho A porta Da sua cidade E falaram Aos homens Da sua cidade Dizendo Estes homens São pacíficos Conosco Portanto Habitarão Nesta terra E negociarão Nela Eis que a terra É larga De espaço Para eles Tomaremos Nós As suas filhas Por mulheres E lhes daremos As nossas filhas Nisso Porém Consentirão Aqueles homens Em habitar Conosco Para que sejamos Um povo Se todo O homem Entre nós Se circuncidar Como eles São circuncidados E seu gado As suas possessões E todos Os seus animais Não serão Nossos Consentamos Somente Com eles E habitarão Conosco E deram Ouvidos A Amor E a Siquem Seu filho Todos os que saíam Da porta Da cidade E foi circuncidado E foi circuncidado Todo o homem De todos Os que saíam Pela porta Da cidade E aconteceu Que ao terceiro Dia Quando estavam Com a mais Violenta dor Os dois filhos De Jacó Simeão E Levi Irmãos De Dinah Tomaram Tomaram Cada um A sua espada E entraram Afoitadamente Na cidade E mataram Todos os homens Mataram Também Ao fio Da espada A Amor E a seu filho Siquem E tomaram A Dinah Da casa De Siquem E saíram Vieram Os filhos De Jacó A os mortos E saquearam A cidade Porquanto Violaram A sua irmã As suas ovelhas E as suas vacas E os seus jumentos E o que havia Na cidade E no campo Tomaram E todos Os seus bens E todos Os seus meninos E as suas mulheres Levaram presos E saquearam Tudo o que havia Em casa Então disse Jacó A Simeão E a Levi Tem desmiturbado Fazendo-me cheirar Mal Entre os moradores Desta terra Entre os cananeus E periseus Tendo eu pouco O povo em número Eles a juntar-se-ão Contra mim E me ferirão E serei destruído Eu e minha casa E eles disseram Devia ele Tratar a nossa irmã Como uma prostituta? Gênesis Capítulo 35 Depois disse Deus a Jacó Levanta-te Sobe a Betel E habita ali E faz ali Um altar Ao Deus Que te apareceu Quando fugiste Da face De Esaú Teu irmão Então disse Jacó A sua família E a todos Os que com ele Estavam Tirai os deuses Estranhos Que eram Meio de vós E purificai-vos E mudai As vossas vestes E levantemo-nos E subamos A Betel E ali Farei um altar Ao Deus Que me respondeu No dia Da minha angústia E que foi comigo No caminho Que tenho andado Então Então deram A Jacó Todos os Deuses Estranhos Que tinham Em suas mãos E os brincos Que estavam Em suas orelhas E Jacó E o Betel Porquanto Deus Ali se lhe tinha Manifestado Quando fugia Da face De seu irmão E morreu Débora A ama De Rebeca E foi sepultada Ao pé De Betel Debaixo De baixo De baixo do carvalho Cujo nome Chamou Alon Bakute E apareceu Deus outra vez A Jacó Vindo de Padarã E abençoou E disse-lhe Deus O teu nome É Jacó Não se chamará Mais o teu nome Jacó Mas Israel Será o teu nome E chamou Seu nome Israel Disse-lhe Mais Deus Eu sou Deus Todo-Poderoso Frutifica E multiplica-te Uma nação Sim Uma multidão De nações Sairá de ti E reis Procederão Dos teus lombos E te darei A ti A terra Que tenho dado A Abraão E Isaac E a tua descendência Depois de ti Darei a terra E Deus Subiu dele Do lugar Onde falara Com ele E Jacó Pôs uma coluna No lugar Onde falara Com ele Uma coluna De pedra E derramou Sobre ela Uma libação E deitou Sobre ela Azeite E chamou Jacó O nome Daquele lugar Onde Deus Falara com ele Betel E partiram De Betel E havia ainda Um pequeno espaço De terra Para chegar A Efrata E deu à luz Raquel E ela teve Trabalho Em seu parto E aconteceu Que tendo Ela trabalho Em seu parto Lhe disse A parteira Não temas Porque também Este filho Terás E aconteceu Que saindo Se lhe a alma Porque morreu Ela chamou Seu nome Benônio Mas seu pai Chamou-lhe Benjamim Assim morreu Raquel E foi sepultada No caminho De Efrata Que é Belém E Jacó Pôs uma coluna Sobre a sua sepultura Esta é a coluna Da sepultura De Raquel Até o dia De hoje Então partiu Israel E estendeu A sua tenda Além de Migdal Eder E aconteceu Que habitando Israel Naquela terra Foi Rubem E deitou-se Com Bila Com cubina De seu pai E Israel Soube E eram Doze Os filhos De Jacó Os filhos De Lia Rubem O primogênito De Jacó Depois Simeão E Levi E Judá E Issacar E Zebulon Os filhos De Raquel José E Benjamim Os filhos De Bila Serva De Raquel Dan E Naftali E os filhos De Zilpa Serva De Lia Gade E Azé Estes São os filhos De Jacó Que lhe nasceram Em Padam Aram E Jacó Veio a seu pai Isaac A Manre A Criate Arba Que é Hebron Onde peregrinaram Abraão E Isaac E foram os dias De Isaac Cento e oitenta Anos E Isaac Que expirou E morreu E foi recolhido E foi recolhido Ao seu povo Velho E farto De Dias E Esaú E Jacó Seus filhos O sepultaram Gênesis Capítulo Trinta e seis E estas São as gerações De Esaú Que é Edom Esaú Tomou Suas mulheres Das filhas De Canaã A Ada Filha de Elom Eteu E a Aulivama Filha de Aná Filho de Zibeão Eveu E a Bazemate Filha de Ismael Irmã de Nebaiote E Ada Teve de Esaú A Elifaz E Bazemate Teve a Reuel E a Aulivama Deu a luz A Jeus Jalão E Coré Estes são os filhos De Esaú Que lhe nasceram Na terra de Canaã E Esaú Tomou Suas mulheres E Seus filhos E Suas filhas E todas as almas De Sua casa E Seu gado E todos Os Seus animais E todos Os Seus bens Que havia adquirido Na terra de Canaã E foi para outra terra Apartando-se De Jacó Seu irmão Porque os bens Deles eram muitos Para habitarem juntos E a terra De Suas peregrinações Não os podia sustentar Por causa Do Seu gado Portanto Esaú Habitou na montanha De Seir Esaú E Edom Estas pois São as gerações De Esaú Pai dos Edomeus Na montanha De Seir Estes são Os nomes Dos filhos De Esaú Elifaz Filho de Ada Mulher de Esaú Reuel Amizá Estes foram Estes foram os filhos De Basemate Mulher de Esaú E estes foram os filhos De Aolibama Mulher de Esaú E filha de Aná Filha de Zibeão Ela teve de Esaú Jeus Jalão E Coré Estes são os príncipes Dos filhos de Esaú Os filhos de Elifaz O primogênito de Esaú O príncipe Temã O príncipe Omar O príncipe Zephô O príncipe Kenaz O príncipe Coré O príncipe Gaitã O príncipe Amalek Estes são os príncipes De Elifaz Na terra E de Edom Estes são os filhos De Ada E estes são os filhos De Heuel Filho de Esaú O príncipe Naate O príncipe Zerá O príncipe Samá O príncipe Mizá Estes são os príncipes De Heuel Na terra de Edom Estes são os filhos De Bazemate Mulher de Esaú E estes são os filhos De Aulibama Mulher de Esaú O príncipe Jeus O príncipe Jalão O príncipe Coré Estes são os príncipes De Aulibama Filha de Aná Mulher de Esaú Estes são os filhos De Esaú E estes são seus príncipes Ele é Edom Estes são os filhos De Seir Oreu Moradores Daquela terra Lotã Sobal Zibeão Guianá Dizom Ezer E Dizan Estes são os príncipes Dos Oreus Filhos de Seir Na terra de Edom E os filhos De Lotã Foram Ori E Oman E a irmã De Lotã Era Tímina Estes são os filhos De Sobal Alvã Manaate Ebal Sefô E Onan E estes são os filhos De Zibeão Ayá E Aná Este é o Aná Que achou as mulas No deserto Quando apacentava Os jumentos De Zibeão Seu pai E estes são os filhos De Aná Dizom E Aulibama A filha de Aná E estes são os filhos De Zizan Endan Esban Itran E Keran Estes são os filhos De Ezer Bilam Zavan E Acan Estes são os filhos De Zizan Us E Aram Estes são os príncipes Dos Oreus O príncipe Lotã O príncipe Sobal O príncipe Zibeão O príncipe Aná O príncipe Dizom O príncipe Ezer O príncipe Dizan Estes são os príncipes Dos Oreus Segundo seus principados Na terra de Seir E estes são os reis Que reinaram Na terra de Edom Antes que reinasse Rei algum Sobre os filhos De Israel Reinou pois Em Edom Bela Filha de Beor E o nome Da sua cidade Foi Dinabá E morreu Bela E Jobabe Filho de Zerar De Bosra Reinou em seu lugar E morreu Jobabe E Usão Da terra dos Temanitas Reinou em seu lugar E morreu Usão E em seu lugar Reinou Adade Filho de Bedade O que feriu Amidian No campo de Moab E o nome Da sua cidade Foi Abit E morreu Adade E Samlá E Samlá De Masreca Reinou em seu lugar E morreu Samlá E Saúl De Helbote Junto ao Rio Reinou em seu lugar E morreu Saúl E Baal Anã Filho de Acbó Reinou em seu lugar E morreu Baal Anã Filho de Acbó E Adá Reinou em seu lugar E o nome Da sua cidade Foi Paulo E o nome De sua mulher Foi Meetabel Filha de Matrede Filha de Mezaabe E estes são os nomes Dos príncipes de Esaú Segundo as suas gerações Segundo seus lugares Com seus nomes O príncipe Timna O príncipe Alva O príncipe Getete O príncipe Aulibama O príncipe Ela O príncipe Pinon O príncipe Kenaz O príncipe Teman O príncipe Mibzar O príncipe Magdiel O príncipe Irã Estes são os príncipes de Edom Segundo as suas habitações Na terra da sua possessão Este é Esaú Pai de Edom Edom Gênesis capítulo 37 E Jacó habitou na terra Das peregrinações de seu pai Na terra de Canaã Estas são as gerações de Jacó Sendo José de 17 anos Apacentava as ovelhas com seus irmãos Sendo ainda jovem Andava com os filhos de Bila E com os filhos de Zilpa Mulheres de seu pai E José trazia E José trazia más notícias deles A seu pai E Israel amava José Mais do que a todos os seus filhos Porque era filho da sua velhice E fez-lhe uma túnica de várias cores Vendo pois seus irmãos Que seu pai o amava Mais do que a todos eles Odiaram-no E não podiam falar com ele Pacificamente Teve José um sonho Que contou a seus irmãos Por isso o odiaram ainda mais E disse-lhes Ouvi e peço-vos este sonho Que tenho sonhado Eis que estávamos atando molhos No meio do campo E eis que o meu molho Se levantava E também ficava em pé E eis que os vossos molhos O rodeavam E se inclinavam ao meu molho Então lhe disseram seus irmãos Tu pois deveras reinará sobre nós Tu deveras terás domínio sobre nós Por isso ainda mais o odiavam Por seus sonhos e por suas palavras E teve José outro sonho E o contou a seus irmãos e disse Eis que tive ainda outro sonho E eis que o sol e a lua E onze estrelas se inclinavam a mim E contando a seu pai E a seus irmãos Repreendeu o seu pai E disse-lhe Que sonho é este que tiveste? Porventura viremos Eu e tua mãe e teus irmãos A inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos pois o invejavam Seu pai porém Guardava este negócio no seu coração E seus irmãos foram apacentar O rebanho de seu pai Junto de Siquém Disse pois Israel a José Não apacentam os teus irmãos Junto de Siquém Vem, inviartiei a eles E ele respondeu Eis-me aqui E ele lhe disse Ora vai Vê como estão teus irmãos E como está o rebanho E traz-me resposta Assim o enviou do vale de Hebron E foi a Siquém E achou um homem Porque eis que andava errante pelo campo E perguntou-lhe o homem Dizendo Que procuras? E ele disse Procuro meus irmãos Diz-me e peço-te Onde eles apacentam E disse aquele homem Foram-se daqui Porque ouviu-os dizer Vamos adotando José pois Seguiu atrás de seus irmãos E achou-os em Dotã E viram-no de longe E antes que chegasse a eles Conspiraram contra ele Para o matarem E disseram um ao outro Eis lá vem o sonhador Mor Vim depois agora E matemo-lo E lancemo-lo Numa destas covas E diremos Uma fera o comeu E veremos Que será dos seus sonhos E ouvindo o Rubem Livrou-o das suas mãos E disse Não lhe tiremos a vida Também lhes disse Rubem Não derramei sangue Lançai-o nesta cova Que está no deserto E não lanceis mãos nele Isto disse Para livrá-lo das mãos deles E para torná-lo a seu pai E aconteceu que Chegando José A seus irmãos Tiraram de José A sua túnica A túnica de várias cores Que trazia E tomaram-no E lançaram-no Na cova Porém a cova Estava vazia Não havia água nela Depois assentaram-se A comer pão E levantaram seus olhos E olharam E eis que Uma companhia De esmaibidas Vinha de Gileade E seus camelos Traziam especiarias E bálsamo e mirra E iam levá-los Ao Egito Então Judá Disse aos seus irmãos Que proveito haverá Que matemos A nosso irmão E escondamos O seu sangue Vinde E vendamo-lo A estes ismailitas E não seja Nossa mão Sobre ele Porque ele É nosso irmão Nossa carne E seus irmãos Obedeceram Passando pois Os mercadores Midianitas Tiraram E alçaram A José Da cova E venderam José Por vinte moedas De prata Aos ismaimitas Os quais Levaram José Ao Egito Voltando pois Rubem A cova Eis que José Não estava na cova Então rasgou As suas vestes E voltou A seus irmãos E disse O menino Não está E eu Onde irei Então tomaram A túnica De José E mataram Um cabrito E tingiram A túnica No sangue E enviaram A túnica De várias cores Mandando levá-la A seu pai E disseram Temos achado Esta túnica Conhece agora Se esta será Ou não A túnica De teu filho E conheceu-a E disse É a túnica De meu filho Uma fera O comeu Certamente José Foi despedaçado Então Jacó Rasgou As suas vestes Pôs sacos Sobre os seus lombos E lamentou A seu filho Muitos dias E levantaram-se E levantaram-se Todos os seus filhos E todas as suas filhas Para o consolarem Recusou Porém ser consolado E disse Porquanto com choro Hei de descer O meu filho Até a sepultura Assim O nome era sua E tomou-a por mulher E a possuiu E ela concebeu E deu à luz Um filho E chamou Seu nome É E tornou A conceber E deu à luz Um filho E ela chamou Seu nome Onã E continuou Ainda E deu à luz Um filho E chamou Seu nome Selá E Judá Estava em Quezib Quando ela O deu à luz Judá Pois tomou Uma mulher Para Er O seu primogênito E o seu nome Era Tamar Er Porém O primogênito De Judá Era mau Aos olhos Do Senhor Por isso O Senhor O matou Então Disse Judá A Onã Toma a mulher Do teu irmão E casa-te com ela E suscita Descendência A teu irmão Onã Porém Soube Que esta descendência Não havia de ser Para ele E aconteceu Que Quando possuía A mulher De seu irmão Derramava O sêmen Na terra Para não Dar descendência A seu irmão E o que fazia Era mau Aos olhos Do Senhor Pelo que Também O matou Então Disse Judá A Tamar Sua nora Fica-te Viúva Na casa De teu pai Até que Selá Meu filho Seja grande Porquanto Disse Para que Porventura Não morra Também este Como seus irmãos Assim Se foi Tamar E ficou Na casa De seu pai Passando-se Pois Muitos dias Morreu A filha De sua Mulher De Judá E depois De consolado Judá Subiu Aos Tosqueadores Das suas Oveiras Em Timna Ele E Ira Seu amigo O Adulamita E deram Aviso A Tamar Dizendo Eis Que o teu Sogro Sobe A Timna A tosquear As suas Oveiras Então Ela tirou De sobre si Os vestidos Da sua Veuvez E cobriu-se Com o véu E envolveu-se E assentou-se A entrada Das duas fontes Que estão No caminho De Timna Porque via Que Selá Já era Grande E ela Não lhe Fora dada Por mulher E vendo A Judá Teve-a Por uma Prostituta Porque ela Tinha coberto O seu rosto E dirigiu-se A ela No caminho E disse Vem Peço-te Deixa-me Possuir-te Porquanto Não sabia Que era Sua Nora E ela Disse Que darás Para que Possuas A mim E ele Disse Eu te enviarei Um cabrito Do rebanho E ela Disse Dar-me-ás Penhor Até que O envies Então Ele disse Que penhor É que Te darei E ela Disse O teu Selo E o teu Cordão E o cajado Que está Em tua mão O que ele Lhe deu E possuiu-a E ela Concebeu Dele E ela Se levantou E se foi E tirou De sobre si O seu véu E vestiu Os vestidos Da sua Viúvez E Judá Enviou O cabrito Por mão Do seu amigo O Adulamita Para tomar O penhor Da mão Da mulher Porém Não a achou E perguntou E perguntou Aos homens Daquele lugar Dizendo Onde está A prostituta Que estava No caminho Junto As duas fontes E disseram Aqui não esteve Prostituta Alguma E tornou-se A Judá E disse Não a achei E também Disseram Os homens Daquele lugar Aqui não esteve Prostituta Então disse Judá Deixa ficar Com o penhor Para que Porventura Não caiamos Em desprezo Eis que tenho Enviado este cabrito Mas tu Não a achaste E aconteceu Que quase Três meses Depois Deram aviso A Judá Dizendo Tamar Tua nora Adulterou E eis que está Grávida Do adultério Então disse Judá Tirai-a fora Para que Seja Queimada E tirando-a fora Ela mandou Dizer a seu Sogro Do homem De quem São estas Coisas Eu concebi E ela Disse mais Conhece Peço-te De quem É este Selo E este Cordão E este Cajado E conheceu Judá E disse Mais Justa É ela Do que Eu Porquanto Não a tenho Dado A selar Meu filho E nunca Mais A conhecer E aconteceu Ao tempo De dar A luz Que havia Gêmeos Em seu Ventre E sucedeu Que Dando Ela A luz Que Um Pôs Fora A mão E a Parteira Tomou-a E atou Em sua mão Um fim Encarnado Dizendo Este Saiu Primeiro Mas Aconteceu Que Tornando Ele A recolher A sua Mão Eis Que Saiu Seu Irmão E Ela Disse Como Tu tens Rompido Sobre Ti É A Routura E Chamaram Seu Nome Peres E Depois Saiu Seu Irmão Em Cuja Mão Estava O Fio Encarnado E Chamaram Seu Nome Zerah Gênesis Gênesis 39 E José Foi Levado Ao Egito E Potifar Oficial De Faraó Capitão Da Guarda Homem Egípcio Comprou Da Mão Dos Ismailitas Que O Tinham Levado Lá E O Senhor Estava Com José E Foi Homem Próspero E Estava Na Casa De Seu Senhor Egípcio Vendo Pois O Seu Senhor Que O Senhor Estava Com Ele E Tudo Que Fazia O Senhor Prosperava Em Sua Mão José Achou Graça Em Seus Órios E Serviam E Ele O Pô Sobre A Sua Casa E Entregou Na Sua Mão Tudo O Que Tinha E Aconteceu Que Desde Que O Pusera Sobre A Sua Casa E Sobre Tudo Que Tinha O Senhor Abençoou A Casa Do Egípcio Por Amor De José E A Benção Do Senhor Foi Sobre Tudo Que Tinha Na Casa E No Campo E Deixou Tudo Que Tinha Na Mão De José De Maneira Que Nada Sabia Do Que Estava Com Ele A Não Ser Do Pão Que Comia E José Era Formoso De Porte E De Semblante E Aconteceu Depois Dessas Coisas Que A Mulher Do Seu Senhor Pôs Os Seus Olhos Em José E Disse Deita Te Comigo Porém Ele Recusou E Disse A Mulher Do Seu Senhor Eis Que O Meu Senhor Não Sabe Do Que Há Em Casa Comigo E Entregou Em Minha Mão Tudo Que Tem Ninguém É Maior Do Que Eu Nesta Casa E Nenhuma Coisa Me Vedou Senão A Ti E Pecaria Contra Deus E Aconteceu Que Falando Ela Cada Dia A José E Não Lhe Dando Ele Ouvidos Para Deitar Se Com Ela E Estar Com Ela Sucedeu Num Certo Dia Que Ele Veio A Casa Para Fazer Seu Serviço E Nenhum Dos Homens Da Casa Estava Ali E Ela Lhe Pegou Pela Sua Roupa Dizendo Deita Te Comigo E Ele Deixou A Sua Roupa Na Mão Dela E Fugiu E Saiu Para Fora E Aconteceu Que Vendo Ela Que Deixara Sua Roupa Em Sua Mão E Fugira Para Fora Chamou Aos Homens De Sua Casa E Falou Lhes Dizendo Vede Meu Marido Trouxe Nos Um Homem Hebreu Para Escarnecer De Nós Veio A Mim Para Deitar Se Comigo E Eu Gritei Com Grande Voz E Aconteceu Que Ouvindo Ele Que Eu Levantava Minha Voz E Gritava Deixou A Sua Roupa Comigo E Fugiu E Saiu Para Fora E Ela Pôs A Sua Roupa Perto De Si Até Que O Senhor Voltou A Sua Casa Então Falou Lhe Conforme As Mesmas Palavras Dizendo Veio A Mim O Cervo Hebreu Que Nos Trouxeste Para Escarnecer De Mim E Aconteceu Que Levantando Eu A Minha Voz E Gritando Ele Deixou A Sua Roupa Comigo E Fugiu Para Fora E Aconteceu Que Ouvindo Seu Senhor As Palavras De Sua Mulher Que Lhe Falava Dizendo Conforme A Estas Mesmas Palavras Me Fez Teu Servo A Sua Ira Se Presos Do Rei Estavam Encarcerados Assim Esteve Ali Na Casa Do Cárcere O Senhor Porém Estava Com José E Estendeu Sobre Ele A Sua Benignidade E Deu Lhe Graça Aos Olhos Do Carcereiro Mor E O Carcereiro Mor Entregou Na Mão De José Todos Os Presos Que Estavam Na Casa Do Cárcere E Ele Ordenava Tudo O Que Se Fazia Ali E O Carcereiro Mor Não Teve Cuidado De Nenhuma Coisa Que Estava Na Mão Dele Porquanto O Senhor Estava Com Ele E Tudo Que Fazia O Senhor Prosperava Gênesis Capítulo Quarenta E Aconteceu Depois Destas Coisas Que O Copeiro Do Rei Do Egito E O Seu Padeiro Ofenderam O Seu Senhor O Rei Do Egito E Indignou Se Dois Oficiais Contra O Copeiro Mor E Contra O Padeiro Mor E Entregou-os A Prisão Na Casa Do Capitão Da Guarda Na Casa Do Cárcere No Lugar Onde José Estava Preso E E Capitão Da Guarda Polos A Cargo De José Para Que O Servisse E Estiveram Muitos Dias Na Prisão E Ambos Tiveram Um Sonho Cada Um Seu Sonho Na Mesma Noite Cada Um Conforme A Interpretação Do Seu Sonho O Copeiro E O Padeiro Do Rei Do Egito Que Estavam Presos Na Turbados Então Perguntou aos Oficiais De Faraó Que Com Ele Estavam No Cárcere Da Casa De Seu Senhor Dizendo Por Que Estão Hoje Tristes Os Vossos Semblantes E Eles Lhe Disseram Tivemos Um Sonho E Ninguém Há Que O Interprete E José Disse Lhes Não São De Deus As Interpretações Conta Imo Peço Vos Então Contou Copeiro Mor O Seu Sonho A José E Disse Lhe Eis Que Em Meu Sonho Havia Uma Vide Diante Da Minha Face E Na Vide Três Ramos E Brotando Ela A Sua Flor Saía E Seus Cachos Amadureciam Em Uvas E O Copo De Faraó Estava Na Minha Mão E Eu Tomava As Uvas E As Esprimia No Copo De Faraó E Dava O Copo Na Mão De Faraó Então Disse-lhe José Esta É A Sua Interpretação Os Três Ramos São Três Dias Dentro Ainda De Três Dias Faraó Levantará Tua Cabeça E Te Restaurará Ao Teu Estado E Darás O Copo De Faraó Na Sua Mão Conforme O Costume Antigo Quando Era Seu Copeiro Porém Lembre-te De Mim Quando Te For Bem E Roubo-te Que Uses Comigo De Compaixão E Que Faças Menção De Minha Faraó E Faze-me Sair Desta Casa Porque De Fato Fui Roubado Da Terra Dos Hebreus E Tampouco Aqui Nada Tenho Feito Para Que Me Pusessem Nesta Cova Vendo Então O Padeiro Mor Que Tinha Interpretado Bem Disse José Eu Também Sonhei E Eis Que Três Cestos Brancos Estavam Sobre A Minha Cabeça E No Cesto Mais Alto Havia De Todos Os Manjares De Faraó Obra De Padeiro E As Aves O Comiam Do Cesto De Sobre A Minha Cabeça Então Respondeu José E Disse Esta É A Sua Interpretação Os Três Cestos São Três Dias Dentro Ainda De Três Dias Faraó Tirará A Tua Cabeça E Te Pendurará Num Pau E As Aves Comerão A Tua Carne De Sobre Ti E Aconteceu Ao Terceiro Dia O Dia Do Nascimento De Faraó Que Fez Um Banquete A Todos Os Seus Servos E Levantou A Cabeça Do Copeiro Mor E A Cabeça Do Padeiro Mor No Meio Dos Seus Servos E Fez Tornar O Copeiro Mor Ao Seu Ofício De Copeiro E Este Deu Copo Na Mão De Faraó Mas Ao Padeiro Mor Enforcou Como José Havia Interpretado O Copeiro Mor Porém Não Se Inteiros Faraó Sonhou E Eis Que Estava Em Pé Junto Ao Rio E Eis Que Subiam Do Rio Sete Vacas Formosas À Vista E Gordas De Carne E Pastavam No Prado E Eis Que Subiam Do Rio Após Elas Outras Sete Vacas Feias À Vistas E Magras De Carne E Paravam Junto As Outras Vacas Na Praia Do Rio E As Vacas Feias A Vista E Magras De Carne Comiam As Sete Vacas Formosas À Vista E Gordas Então Acordou Faraó Depois Dormiu E Sonhou Outra Vez E Eis Que Brotavam De Um Mesmo Pé Sete Espigas Cheias E Boas E Eis Que Sete Espigas Miúdas E Queimadas Do Vento Oriental Brotavam Após Elas E As Sete Espigas Miúdas Devoravam As Sete Espigas Grandes E Cheias Então Acordou Faraó E Eis Que Era Um Sonho E Aconteceu Que Pela Manhã O Seu Espírito Perturbou Se E Enviou E Chamou Todos Os Adivinhadores Do Egito E Todos Os Seus Sábios E Faraó Contou Lhes Os Seus Sonhos Mas Ninguém Havia Que Os Interpretasse A Faraó Então Falou O Copeiro Mora Faraó Dizendo Das Minhas Ofensas Me Lembro Hoje E Estando Faraó Muito Indignado Contra Seus Servos E Pondo-me Sob Prisão Na Casa Do Capitão Da Guarda A Mim E Ao Padeiro Mora Então Sonhamos Um Sonho Na Mesma Noite Eu E Ele Sonhamos Cada Um Conforme A Interpretação Do Seu Sonho E Estava Ali Conosco Um Jovem Hebreu Servo Do Capitão Da Guarda E Contamos Lhe Os Nossos Sonhos E Ele Interpretou Nos Os Nossos Sonhos A Cada Um Ele Interpretou Conforme O Seu Sonho E Como Ele Nos Interpretou Assim Aconteceu A Mim Foi Restituído Meu Cargo E Ele Foi Enforcado Então Mandou Faraó Chamar A José E O Fizeram E Barbeou Se E Mudou As Suas Roupas E Apresentou Se A Faraó E Faraó Disse A José Eu Tive Um Sonho E Ninguém Há Que O Interprete Mas De Ti Ouvi Dizer Que Quando Ouves Um Sonho O Interpretas E Respondeu José A Faraó Dizendo Isto Não Está Em Mim Deus Dará Resposta De Paz A Faraó Então Disse Faraó A José Eis Que Em Meu Sonho Estava Eu Em Pé Na Margem Do Rio E Eis Que Subiam Do Rio Sete Vacas Gordas De Carne E Formosas À Vista E Pastavam No Prado E Eis Que Outras Sete Vacas Subiam Após Estas Fracas Muito Feias À Vista E Magras De Carne Não Tenho Visto Outras Tais Quanto A Fealdade Em Toda Magras E Feias Comiam As Primeiras Sete Vacas Gordas E Entravam Em Suas Entranhas Mas Não Se Conhecia Que Houvessem Entrado Porque O Seu Parecer Era Feio Como No Princípio Então Acordei Depois Vi Em Meu Sonho E Eis Que De Um Mesmo Pé Subiam Sete Espigas Cheias E Boas E Eis Que Sete Espigas Secas Miúdas E Queimadas Do Vento Oriental Brotavam Após Elas E As Sete Espigas Miúdas Devoravam As Sete Espigas Boas E Eu Contei Isso Aos Magos Mas Ninguém Houve Que Me Interpretasse Então Disse José A Faraó O Sonho De Faraó É Um Só O Que Deus Há De Fazer Mostrou A Faraó As Sete Vacas Formosas São Sete Anos As Sete Espigas Formosas Também São Sete Anos O Sonho É Um Só E As Sete Vacas Feias À Vista E Magras Que Subiam Depois Delas São Sete Anos E As Sete Espigas Miúdas E Queimadas Do Vento Oriental Serão Sete Anos De Fome Esta É A Palavra Que Tenho Dito A Faraó O Que Deus Há De Fazer Mostrou A Faraó Eis Que Vêm Sete Anos E Haverá Grande Fartura Em Toda Terra Do Egito E Depois Deles Levantar-se-ão Sete Anos De Fome E Toda Aquela Fartura Será Esquecida Na Terra Do Egito E A Fome Consumirá A Terra E Não Será Conhecida A Abundância Na Terra Por Causa Daquela Fome Que Haverá Depois Por Quanto Será Gravíssima E Que O Sonho Foi Repetido Duas Vezes A Faraó É Porque Esta Coisa É Determinada Por Deus E Deus Se Apressa Em Fazê-la Portanto Faraó Previna-se Agora De Um Homem Entendido E Sábio E O Ponha Sobre A Terra Do Egito Faça Isso Faraó E Ponha Governadores Sobre A Terra E Tome A Quinta Parte Da Terra Do Egito Nos Sete Anos De Partura E A Juntem Toda Comida Destes Bons Anos Que Vêm E Amonto Em O Trigo Debaixo Da Mão De Faraó Para Mantimento Nas Cidades E O Guardem Assim Será O Mantimento Para Provimento Da Terra Para Os Sete Anos De Fome Que Haverá Na Terra Do Egito Para Que A Terra Não Pereça De Fome E Esta Palavra Foi Boa Aos Olhos De Faraó E Aos Olhos De Todos Os Seus Servos E Disse Faraó A Seus Servos Acharíamos Um Homem Como Este Em Que Haja O Espírito De Deus Depois Disse Faraó A José Pois Que Deus Te Fez Saber Tudo Isto Ninguém Há Tão Entendido E Sábio Como Tu Tu Estarás Sobre A Minha Casa Povo Somente No Trono Eu Serei Maior Que Tu Disse Mais Faraó A José Vês Aqui Te Tenho Posto Sobre Toda Terra Do Egito E Tirou Faraó O Anel Da Sua Mão E O Pôs Na Mão De José E O Fez Vestir De Roupas De Linho Fino E Pôs Um Colar De Ouro No Seu Pescoço E O Fez Subir No Segundo Carro Que Tinha E Clamavam Diante Dele Ajoelhai Assim O Pôs Sobre Toda Terra Do Egito E Disse Faraó A José Eu Sou Faraó Porém Sem Ti Ninguém Levantará A Sua Mão Ou Seu Pé Em Toda Terra Do Egito E Faraó Chamou O Nome De José De Zafenate Paneia E Deu Lhe Por Mulher A Azenate Filha De Potífera Sacerdote De Om E Saiu José Por Toda Terra Do Egito E José Era Da Idade De Trinta Anos Quando Se Apresentou A Faraó Rei Do Egito E Saiu José Da Presença De Faraó E Passou Por Toda Terra Do Egito E Nos Sete Anos De Fartura A Terra Produziu Abundantemente E Ele Ajuntou Todo O Mantimento Dos Sete Anos Que Houvera Na Terra Do Egito E Guardou O Mantimento Nas Cidades Pondo Nas Mesmas O Mantimento Do Campo Que Estava Ao Redor De Cada Cidade Assim Ajuntou José Muitíssimo Trigo Como Areia Do Mar Até Que Cessou De Contar Por Quanto Não Havia Numeração E Nasceram A José Dois Filhos Antes Que Viesse Um Ano De Fome Que Lhe Deu A Zenate Filha De Potífera Sacerdote De On E Chamou José O Nome Do Primogênito Manassés Porque Disse Deus Me Fez Esquecer De Todo Meu Trabalho E De Toda Casa De Meu Pai E Ao Nome Do Segundo Chamou Efraim Porque Disse Deus Me Fez Crescer Na Terra Da Minha Aflição Então Acabaram-se Os Sete Anos De Fartura Que Havia Na Terra Do Egito E Começaram A Vir Os Sete Anos De Fome Como José Tinha Dito E Havia Fome Em Todas As Terras Mas Em Toda Terra Do Egito Havia Pão E Tendo Toda Terra Do Egito Fome Clamou O Povo A Faraó Por Pão E Faraó Disse A Todos Os Egípcios Ide A José O Que Ele Vos Disser Fazer Havendo Pois Fome Sobre Toda Terra Abriu José Tudo Em Que Havia Mantimento E Vendeu Aos Egípcios Porque A Fome Prevaleceu Na Terra Do Egito E De Todas As Terras Vinham Ao Egito Para Comprar De José Por Quanto A Fome Prevaleceu Em Todas As Terras Gênesis Capítulo 42 Vendo Então Jacó Que Havia Mantimento No Egito Disse Jacó A Seus Filhos Por Que Estáis Olhando Uns Para Os Outros Disse Mais Eis Que Tenho Ouvido Que Há Mantimentos No Egito Descei Para Lá E Comprai-nos Dali Para Que Vivamos E Não Morramos Então Desceram Os Dez Irmãos De José Para Comprar Trigo No Egito A Benjamim Porém Irmão De José Não Enviou Jacó Com Seus Irmãos Porque Dizia Para Que Não Lhe Suceda Por Ventura Algum Desastre Assim Entre Os Que Iam Lá Foram Os Filhos De Israel Para Comprar Porque Havia Fome Na Terra De Canaã José Pois Era O Governador Daquela Terra Ele Vendia Todo O Povo Da Terra E Os Irmãos De José Chegaram E Inclinaram Se Seus Irmãos Conheceu Os Porém Mostrou-se Estranho Para Com Eles E Falou Lhes Asperamente E Disse Lhes De Onde Vindes E Eles Disseram Da Terra De Canaã Para Comprar Mantimentos José Pois Conheceu Seus Irmãos Mas Eles Não Conheceram Então José Lembrou-se Dos Sonhos Que Havia Tido Deles E Disse Lhes Vós Sois Espias E Viestes Para Ver A Nudez Da Terra E Eles Disseram Não Senhor Meu Mas Teus Servos Vieram Comprar Mantimento Todos Nós Somos Filhos De Um Mesmo Homem Somos Homens De Retidão Os Teus Servos Não São Espias E Ele Diz Disse Não Antes Vieste Para Ver A Nudez Da Terra E Eles Disseram Nós Teus Servos Somos Doze Irmãos Filhos De Um Homem Na Terra De Canaã E Eis Que O Mais Novo Está Com Nosso Pai Hoje Mas Um Já Não Existe Então Lhes Disse José Isto É O Que Vos Tenho Dito Sois Espias Nisto Sereis Provados Pela Vida De Faraó Não Saireis Daqui Senão Quando Vosso Irmão Mais Novo Vier Aqui Enviai Um Dentre Vós Que Traga Vosso Irmão Mas Vós Ficareis Presos E Vossas Palavras Sejam Provadas Se A Verdade Convosco E Se Não Pela Vida De Faraó Vós Sois Espias E Pô-los Juntos Em Prisão Três Dias E Ao Terceiro Dia Disse Lhes José Fazer Isso E Vivereis Porque Eu Temo A Deus Se Sois Homens De Retidão Que Fique Um De Vossos Irmãos Preso Na Casa De Vossa Prisão E Vós Ide Levai Mantimento Para A Fome De Vossa Casa E Trazei-me O Vosso Irmão Mais Novo E Serão Verificadas Vossas Palavras E Não Morreréis E Eles Assim Fizeram Então Disseram Uns A Os Outros Na Verdade Somos Culpados Acerca De Nosso Irmão Pois Vimos A Angústia Da Sua Alma Quando Nos Rogava Nós Porém Não Ouvimos Por Isso Vem Sobre Nós Esta Angústia E Rússia